da Academia Nacional de Engenharia, nós somos parceiros nessa atividade. O Brigadeiro Paulo Roberto Tertuzzi, presidente da CNEM, que está aqui representando o Ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que é perfeito das palavras, quero cumprimentar também o Patanabe, que, de fato, coordenou esse empreendimento aqui no Rio, em Minas também, em Minas tivemos também a participação do pessoal de lá, eu vou falar com mais detalhes sobre isso daqui a pouco. Então, quero cumprimentar também aqui o João Fernando Gomes de Oliveira, vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, e em nome dele, cumprimento todos os demais presentes. Essa reunião, e também a reunião da UFMG, ela foi motivada, de fato, por uma encomenda do Ministério de Minas e Energia sobre a questão dos barracos. Ele encomendou um trabalho à Academia Nacional de Engenharia e à Academia dos Direitos de Ciências. E, até quando veio essa encomenda, eu achei que, que bacana, estamos fazendo o que países desenvolvidos fazem. A National Academy of Sciences nos Estados Unidos, frequentemente, recebe encomendas para fazer estudos sobre questões importantes, que envolvem a ciência e a tecnologia nos Estados Unidos. Aliás, não é só a Academia dos Direitos de Ciências, que é a National Academy of Sciences, mas lá também. As Academias de Ciências e Academia de Engenharia têm uma colaboração constante. Elas chegam até com o mesmo prédio lá, das publicações conjuntas, e trouxe-se de uma dimensão, eu fiz lá outro dia, com mil funcionários, atuando nas publicações conjuntas da Academia de Engenharia, da Academia de Ensino e da Academia de Ciências dos Estados Unidos. O orçamento envolvido anual é de 300 milhões de dólares. Chegaremos lá algum dia, não é, Francisco? Então, chegaremos lá. Então, nós temos aqui uma grande responsabilidade, que é produzir um estudo, um relatório, e essas reuniões vão culminar nesse relatório, sobre essa questão das barragens de rejeito no Brasil. É uma responsabilidade que a Academia de Nação de Engenharia e a Academia de Engenharia de Ciências satisfazem com muito prazer, porque realmente faz parte da nossa missão da evidência científica para questões prementes do Brasil, da sociedade brasileira. Então, esse é mais um exemplo, e nós vamos entregar esse relatório ao Ministério de Minas e Energia, conforme solicitado. Então, é só isso que eu vou dizer. Por enquanto, quero agradecer muito especialmente a Virgínia, e pela organização também do evento em Minas Gerais. Foi uma participação importante. E estou certo que nós vamos ter aqui uma reunião muito boa, em que a evidência científica vai ajudar o país a resolver essa questão das barragens. Vocês devem ter notado também que nós teremos a participação do Ministério Público de Minas Gerais. De fato, essa questão é uma questão multidisciplinar. Não envolve questões jurídicas. Em Minas Gerais, nós vamos ter também palestrantes relativos à questão da ecologia, à questão da saúde. Então, a questão das barragens é uma questão interdisciplinar, e por isso mesmo, essas academias estão envolvidas nelas, porque elas tratam de questões interdisciplinares pela sua própria natureza. Eu vou passar, então, a palavra agora ao Francis Bogossian, para que também faça algumas palavras na abertura. Bom, eu tenho muito pouca coisa a acrescentar, o que o presidente David Dovich falou. Só um aspecto. Tudo começou, e isso é notável, com um WhatsApp que eu passei para o ministro de Minas e Energia ao vê-lo na televisão. Eu disse que nós estaríamos à disposição dele se achasse pertinente. E ele me voltou, e, ato contínuo, ele propiciou um encontro nosso com o senhor secretário Vidigal. Marcou uma segunda-feira, unindo as duas academias, com liberdade de convidar especialistas da sua área. Então, daí, hoje, o primeiro encontro, e nós estamos dando prosseguimento a isso, as academias unidas em prol do desenvolvimento da nação brasileira. Isso é fundamental. Muito pouca coisa tem a acrescentar além disso, além de ressalvar o cuidado e a atenção que o senhor ministro deu a um WhatsApp curto, não grosso, mas curto. Então, ele achou pertinente, como eu lhe perguntei, o apoio das academias. Imediatamente propiciou esse encontro, e estamos dando seguimento de braços dados. Então, muito obrigado. Vamos lá, prosseguimento. Obrigado. Quero dizer também, esqueci de falar, que o Alexandre Vidigal de Oliveira, que é secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, ele está vindo, só que o aplicativo dele informa que ele vai chegar meia hora atrasado. E ele sugeriu que nós começássemos a reunião, para não atrasar a reunião, e, quando ele chegar, ele vai participar, de fato, ele estará aqui o dia inteiro, participando da reunião. Quero dizer também que, certamente, essa é uma questão que afeta o Ministério de Ciência, Tecnologia e Informações e Comunicações, tem a ver muito com Ciência e Tecnologia também, Inovação Tecnológica. Eu queria passar agora a palavra ao Brigadeiro Paulo Roberto Pertuzo, que representa aqui o Ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação e Comunicações. Agora funcionou. Muito obrigado, professor. Muito bom dia a todos. Eu gostaria, em nome do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, e do seu ministro, a sua nota, Marcos Pontes, em primeiro lugar, de parabenizar a Academia Brasileira de Ciências, na pessoa do seu presidente, o professor Luiz Davidovich, e também a Academia Nacional de Engenharia, na pessoa do seu presidente, Francis Bogossian, pela iniciativa, não só, professor, de propor, engajar a academia nessa atividade, como pela organização, pela maneira como foi concebido e organizado esse evento. Nós achamos muito interessante porque as academias perceberam que, além dos aspectos científicos e tecnológicos que serão discutidos hoje, aqui no Rio de Janeiro e amanhã em Belo Horizonte, nós também vamos abordar os aspectos e os impactos socioeconômicos e ambientais nas comunidades que vivem nas regiões que podem ser afetadas, já afetadas, ou que podem ser afetadas, são as barragens de rejeito. Então, isso é uma postura essencial para o país, nós termos a academia, de uma maneira geral, discutindo esses temas importantes, coisa que eles sempre fizeram, e agora é mais focado na questão das barragens de rejeito. isso está plenamente alinhado também com a visão que o Ministério tem sobre a área de ciência e tecnologia, no sentido de não apenas o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil, mas um enfoque voltado para educação, conhecimento e a ciência a serviço da vida. E eu acho que esse evento está focando justamente isso, a ciência, serviço da vida, como nós construirmos, como nós recuperarmos, como nós garantimos a segurança das barragens e das futuras barragens de rejeito, como remediar as situações que hoje existem, situações graves em alguns lugares, de dúvidas quanto à segurança dessas barragens dessas barragens e como fiscalizar, como acompanhar todas essas milhares que existem no Brasil afora. Particularmente, a Comissão Nacional de Energia Nuclear tem responsabilidade também nessa área porque nós fiscalizamos uma das barragens, de todas as barragens do Brasil, de rejeitos, uma delas está ligada a rejeitos da mineração de urânio em Caldas, Minas Gerais. Todo mundo sabe, é uma mina já desativada, mas que ficou remanescente uma barragem a cargo das indústrias nucleares do Brasil, que hoje estão vinculadas ao Ministério das Minas e Energia. Então, nós temos também essa participação, estamos bastante atentos e prontos para colaborar com esse evento, ao qual desejamos pleno sucesso. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Vou passar a palavra então agora para o Ester Bataná, para o Ester Bataná. Bom, cumprimentar aqui a mesa o nosso presidente David Orbis, da ABC, o Francis Bogostian, da ANE, deixar cumprimentado o Alexandre de Djal, que está chegando aí, ele vem representando o Ministro das Minas e Energia, cumprimentar o Brigadeiro do Pertuz, representante do Ministro Bento Albuquerque, Marco Fontes, Bento Albuquerque, o Alexandre de Djal, desculpe, estou enrolando aqui. Queria começar fazendo alguns comentários. esse ano, esse ano, o professor David me convidou para organizar a reunião magna da academia. Eu não sei, acho que eu não contei, mas logo depois encontrei com uma colega aqui da academia e falei, puxa vida, isso vai me dar um trabalho enorme. e ela virou para mim e disse, bem feita. E depois, logo depois do acidente lá de, ou a tragédia de Brumadinho, ele me ligou e falou, temos que organizar um evento. Bem feito de novo, vamos organizar, acho que é importante, extremamente importante, não só da área, e sou engenheiro eletrônico, trabalhando mais na área de engenharia elétrica. Então, começamos a discutir, depois tivemos a reunião com o grupo da ANE, o Renato Pota também participou disso, e acabamos montando um grupo que trabalhou muito. Nisso, que é o Flávio Miguez aqui, especialista na área, também chamei o professor Willi Lacerda, também entraram a professora Virgínia, Francisco, e tem mais um nome de Minas, que participou, que está falhando aqui, mas é o Mauro. E acabamos organizando o evento em duas partes, hoje aqui no Rio, a segunda parte em Minas, hoje mais focado na parte das barragens e os aspectos legais, fiscalização, e amanhã um pouco mais na parte social. O problema é extremamente complexo. que tem implicações bastante sérias na economia, em tudo, tem risco de morte, tudo embutido. E uma coisa que parece clara é que tem várias coisas que a gente tem que aprender de tudo isso para não fazer. E eu tenho quase certeza que existem muitas coisas aí que a gente ainda não sabe direito como fazer, ou o que fazer. Nesse sentido, acho que a discussão é que vai ser importante para ver o que não fazer daqui para frente e o que fazer. Especialmente com os dois objetivos, acho que da ANE e da ABC, é tentar descobrir pontos que ainda faltam serem estudados. são aquelas coisas que eu digo que a gente ainda não sabe, sabe que não sabe, e tem aquelas coisas que a gente nem sabe que não sabe. E eu acho que a gente tem que trabalhar bastante nisso para descobrir o que estudar. Eu queria também mencionar que na parte da manhã a coordenação do painel 1 tem duas partes, vai ser pelo professor Alberto Sayão, e na parte da tarde vai ser o Fernando Lins coordenando essa parte mais de legislação, fiscalização. E no final um debate que a gente espera que a partir daí a gente tenha um documento não muito longo, mas que dê as indicações do que a gente precisa não fazer e o que a gente precisa fazer daqui para frente. Principalmente, como foi dito aqui, nós temos um número muito grande de barragens já construídas e a gente vai ter que cuidar talvez por muitos anos à frente. Desejar bom trabalho a todos aí. Muito obrigado. Obrigado. apresentando rapidamente, o professor Alberto Sayão é engenheiro civil pela PUC, possui doutorado e pós-doutorado em engenharia geotécnica na Universidade de British Columbia, Canadá. Aliás, lá perto é que houve um acidente, acho que o primeiro acidente de rompimento de barragens em 2014, se não me engano. Foi professor visitante lá em 99. De 2004 a 2008, foi presidente da ABMS, Associação Brasileira de Mecânica do Solio e Engenharia Geotécnica. Atualmente, é professor associado da PUC-Rio, onde já orientou cerca de 80 tese mestrado e doutorado. É secretário da ANE, Academia Nacional na Engenharia. Atua nas áreas de estabilização de imposta, barragens e obras de terra. Autor do livro Handbook of Slow Stabilization da Springer, 2004, História da Engenharia Geotécnica do Brasil, ABMS, 2010. Foi eleito membro titular da ANE em 2011. Desde 2011, é membro eleito do Conselho Deliberativo do Comitê Brasileiro de Barragens. Bom dia a todos. Eu queria, inicialmente, agradecer a oportunidade de vir aqui debater com todos os assuntos da segurança de barragens. fazer essa sessão sobre o objetivo dela é segurança de barragens de rejeito e, em segundo, o que é feito e o que pode melhorar. Então, vamos tentar focar nisso. Eu vou fazer um breve relato aqui com o objetivo de introduzir o assunto e já tentando destacar alguns pontos do que se pode melhorar. Depois, nós damos seguimento com as outras palestras. Bom, eu queria, então, novamente, agradecer ao professor Patanari, ao professor David López, a missão de vir aqui fazer esse relato. e eu queria dizer que dentro desse espírito do primeiro painel de o que foi feito e o que pode ser feito para melhorar, desde que aconteceu o desastre de Mariana, as instituições de engenharia, com a participação da ANE, a BMS, CVDB e Clube de Engenharia, fizeram uma série de eventos, não vou detalhar, está aí no quadro, dez eventos com esse aqui, justamente sobre isso. Então, me propus a fazer um pequeno resumo e relato do que mais importante aconteceu nesses dez eventos, um deles, inclusive, em Portugal, que eles estavam muito interessados em discutir o nosso assunto e ouvir as nossas opiniões. Posso, por favor. Bom, primeiro, eu começo, então, já mostrando uma imagem aqui do Joaquim Pimenta de Águila, que infelizmente avisou que não poderia, não vai poder estar presente hoje, teve um problema de saúde e eu, então, consegui, meio na emergência, incluir algumas informações do Joaquim Pimenta para que não fique totalmente desfalcado essa nossa reunião. Muito bem, aqui é um quadro mostrando acidentes com barragens de rejeito ao longo dos anos do século passado, até esse ano, até esse século. Muito bem, o objetivo principal aqui é mostrar que o problema de Brumadinho não foi o pior, a pior tragédia de barragens de rejeito no mundo. Nós tivemos esse problema lá com a barragem de rejeito da Bulgária em 1966 com cerca de 500 mortos. Foi num fim de semana prolongado de 1º de maio, feriadão lá na União Soviética e as pessoas da cidade que foi devastada estavam nas montanhas, nos lugares mais altos, passando o fim de semana. Então, senão, a tragédia teria sido pior. Muito bem, temos na Europa, temos na África, na China, Brasil, Itália, vários eventos que mereceriam cada um deles uma discussão à parte. vamos em frente, passa. Aí eu coloquei essa frase aqui do Joaquim Pimenta que Mariana não foi um caso isolado. Por ano ocorrem no mundo dois acidentes sérios com barragem de rejeito. E aí eu incluí rapidamente o nosso segundo desse ano que teria sido esse de Rondônia do fim de semana agora, mas eu não ninguém tem certeza se isso foi realmente uma barragem de rejeitos ou uma barragem de água ou ambas. Então, se não foi o segundo desse ano ainda está por vir. Próximo, problema. Muito bem. E nessa linha de segurança eu quero pedir licença para destacar aqui algumas coisas que vêm sendo ditas há muitos anos sobre o problema de segurança de barragem e daí problema de acidentes na engenharia. então eu queria destacar essas duas frases. A obra de engenharia devem sempre considerar os efeitos de chuvas intensos e as barragens não são exceções. Isso vem ao caso porque a notícia que nós vimos sobre a voltura de Rondônia diz que foi por causa da chuva. A chuva não derruba barragem. Quem derruba é algum erro de engenharia ou algum erro de gerenciamento, manutenção, então eu queria só dizer isso. E a segunda frase que vem muito em função de Brumadinho qual foi o erro e como é que pode se fazer uma barragem de rejeito sem risco de ruptura. Eu queria frisar que não existe obra com risco zero. Então é a segunda frase. A gestão a questão é qual o nível aceitável de risco. Quanto que a gente quer pagar para ou quanto que a gente quer arriscar para economizar. No fundo o problema de risco é diretamente associado com o problema de custo. Então com esse pano de fundo podemos seguir em frente. A ideia é falar em risco. Eu queria então deter um pouquinho porque muita coisa errada tem sido falada sobre risco e nós vamos ter outras palestras que vão tratar do assunto também. Primeiro com essas nossas barragens de rejeito os nossos acidentes têm sido em geral causados pela água. A água é o maior inimigo das barragens de rejeito. Então a água se a água derruba a barragem é porque houve algum problema de drenagem gerando a instabilidade. Isso de uma maneira bastante simples. Muitos dos presentes são especialistas em barragens mas eu vou citar isso para podermos discutir a partir daí. Então a discussão sobre o que é risco em engenharia. Risco em engenharia é uma coisa que pode ser calculada. risco de ruptura é a probabilidade da ruptura vezes a consequência da ruptura ou seja tentar quantificar os impactos e os danos provenientes da ruptura do rompimento da barragem. E o Joaquim Pimenta d'Ávila tem dito nas palestras recentes dele que o risco de ruptura tem aumentado 20 vezes a cada 30 anos. quer dizer vem aumentando de maneira bastante importante e progressiva. Por quê? Porque a altura das barragens com o desenvolvimento as barragens estão ficando cada vez mais altas e acumulando cada vez mais rejeitos no reservatório. E a altura da barragem é diretamente relacionada com a probabilidade de ruptura com a segurança. Quanto maior a barragem menos segura vai ser em princípio. E com isso quanto maior a barragem maior o volume dos reservatórios de rejeito. Tem aumentado 10 vezes a cada 30 anos. Como a altura aumenta 2 vezes se a gente fizer o produto explica o que o Joaquim Pimenta fala 20 vezes o risco aumenta a cada 30 anos. A imagem que ele coloca é essa que é bastante impactante. Muito bem. Estamos falando de rejeitos. O que tem sido feito? Então eu vou pedir licença para aqueles que já conhecem e vou repetir aqui uma coisa que todos já sabem. Depois de Mariana e Brumadinho todo mundo já conhece o que é uma barragem construída para montante. Então essa ilustração aqui de um colega especialista de barragem lá da Universidade Federal do Ceará que me mandou e eu acho que é muito didática e ilustrativa. Começamos com a barragem inicial que é um dique de início construído de maneira convencional com solo compactado bem resistente. E aí então a mina pode começar a operar vai lançando o rejeito que é a lama com resistência nula em geral porque tem sido lançado com 85% de volume de água enquanto é saturação total. E aí quando a barragem primeira ficou cheia um reservatório cheio vai se construir uma segunda em cima daquela lama muito instável próximo e assim vai progredindo próximo até chegar no limite final do reservatório e isso pode gerar essa cunha vamos dizer assim de deslizamento próximo e a cunha de deslizamento ruptura já prajusante é uma coisa similar mas ao contrário próximo começa com o dique inicial próximo e aí a lama vai se colocando prajusante pra trás e não pra cima do reservatório os diques seguintes até completar totalmente o volume e aí a ruptura se dá de maneira diferente passando por dentro da principalmente por dentro das barragens compactadas próximo e a comparação então nós vemos que aquela pra montante apresenta maior risco de ruptura tá errado ali desculpe e o menor custo eu me enganei então ao contrário do que tá escrito maior risco de ruptura e menor custo enquanto que a de baixo que é de alteamento prajusante tem o menor o maior custo e o menor risco de ruptura desculpe aí o erro sem a pressa de tentar incluir as sugestões do Joaquim Pimenta não tive tempo pra fazer essa revisão próximo muito bem aí já estamos falando das rupturas começamos com Mariana Mariana foi a barragem de fundão e eu tirei aqui material da internet não é a minha opinião necessariamente então isso aí foi do jornal do site do tempo que é lá de Minas Gerais dizendo que a causa foi a liquefação um relatório do Ministério Público de Minas Gerais e eu destaquei ali aquela parte central que é a declaração para o Ministério Público do geólogo Otávio Guerra que atuou como perito e ele destacava falhas na drenagem o que intriga é que em 2014 a drenagem era da ordem de 300 mil litros de água por hora um ano depois 2015 na época da ruptura o volume diminuiu em vez de aumentar diz o Otávio Guerra isso era um sinal de falhas na drenagem e o site relatando sobre o relatório final diz lá sem funcionários a barragem ruiu porque ficou 10 dias sem monitoramento bom essa próxima ainda uma imagem da tragédia lá de Mariana desculpe o relatório final do Ministério Público afirma que a causa foi descaso da mineradora está lá no relatório final do Ministério Público e conclui dizendo que a principal causa da ruptura da barragem foram as ampliações sem o indivíduo preparo diz lá também o ritmo normal de ampliação desse salteamento é da ordem de 9 metros por ano mas na hora da ruptura estava sendo alteada na taxa de 12 metros por ano mas é muito rápido e para montante em cima daquele material bastante mole aumentando o risco de ruptura o relatório do Ministério Público obviamente não entra em detalhes técnicos é uma coisa mais geral depoimentos investigações etc quem quiser saber uma parte assim mais social e humana da tragédia eu recomendo do livro da jornalista Cristina Serra recente lançado ano passado sobre a tragédia da Mariana tem a história dos bastidores e inclusive depoimentos das famílias das vítimas é muito interessante como registro na parte técnica o que houve principal foi o relatório técnico de especialistas comandado pelo professor Morgenstern que foi o chefe do painel professor da Universidade de Alberta no Canadá com ele atuaram mais dois canadenses bastante experientes na área de barragem que foram o Vick e o Brian Watts e um brasileiro que foi o Cássio Biotti que é de Belo Horizonte e aqui esse próximo não vou entrar em detalhes mas quero ressaltar algumas coisas importantes desse relatório técnico alguns anos antes da ruptura lá da barragem Fundão ela teve esse esse evento um problema de tecnicamente nós dizemos que é um problema de entubamento piping que houve segundo o relatório do Morgenstern devido a graves erros na construção nos filtros e drenos da base da barragem que não foram reparados de maneira devida e diz ele que esses filtros e drenos eram o elemento mais importante para a segurança da barragem e ficaram não operantes não operacionais próximo e ainda uma coisa destacar no relatório é uma série de rupturas desculpa de trincas que aconteceram na que aconteceu na barragem de Mariana lá de Fundão essas trincas eram bastante extensivas mostrando elas começavam lá na parte do recuo da crista da barragem que ela foi recuada para montante o eixo da barragem e se prolongava até o pé da barragem bom trinca numa barragem de rejeito está ali bastante claro não é o normal e era uma coisa preocupante então o relatório conclui dizendo que as principais causas da ruptura lá de Fundão foram erros na operação e nas práticas de engenharia quer dizer a engenharia e o gerenciamento da barragem ou da mina teriam falhado isso é uma conclusão importante do ponto de vista técnico nosso e o morgister foi o chefe dessa comissão de avaliação recentemente deu uma palestra no ambiente geotécnico e mostrou essa justamente o que eu acabei de dizer comparação da barragem de Fundão que é a última da lista mostrando que as causas básicas foram problemas de engenharia e problemas de operação gerenciamento mostrando as outras todas principais do mundo quais foram as causas básicas e aí então acho que sobre Mariana era isso podemos chegar em Brumadinho e essa foi a a vamos dizer a capa uma imagem da capa do New York Times alguns dias depois de Brumadinho logo que saiu aquele vídeo que todos devem ter visto na mídia eu trouxe aí se tiver oportunidade de tempo a gente remostra reapresenta o vídeo depois e dizia o New York Times que houve um tsunami de lama foi uma uma imagem forte mas bem adequada então nós estamos vendo aí o momento da ruptura tinha uma câmera muito bem posicionada para isso acho que nunca tivemos uma uma ruptura tão grave numa barragem com uma imagem um vídeo tão detalhada como é então esse é o momento da ruptura podemos ver que a ruptura está se dando na base começou na base e aí já houve um afundamento da parte superior e agora não sei se tem condição de apagar essas luzes aqui por um momentinho porque já que eu não posso passar o vídeo agora eu tirei algumas imagens importantes dessa do vídeo para tirar algumas conclusões ou levantar alguns pontos para discussão tem como apagar essas luzes pode deixar só as do fundo acedo por favor mas essa é a imagem inicial do vídeo depois nós podemos ver e o que eu queria chamar atenção não dá para ver aí mas quem conseguir ver o vídeo em detalhe vai ver que nós estamos vendo a barragem de córrego do feijão lá em Brumadinho instantes antes da ruptura com o lago atrás quer dizer o reservatório cheio d'água dá para ver que tinha água tinha uma lâmina d'água quase na crista da barragem portanto tinha muita água na barragem lá de Brumadinho próximo aí sim nós vemos a imagem do vídeo no instante da ruptura na região central nós vemos aquilo que eu falei que a ruptura começa com a parte de baixo e nós vemos na parte central da foto uma cascata de água mostrando que a água estava com sob pressão então foi a primeira coisa que vamos dizer explodiu foi esse jato de água e imediatamente a crista afunda que é o topo da barragem já que a parte de baixo perdeu a sustentação rompeu então a parte de cima rompe também próximo e aí imagens da Globo no caso do jornal hoje uma que eles chamam de arte mostrando justamente isso que eu falei o início do colapso se deu pela formação de uma bolha na parte inferior e aí houve o desmoralamento vertical da crista da parte superior da barragem e ali tem o horário vocês veem que foi 12h30 da manhã 12h30 a hora do almoço 12h28 e vemos aqui à esquerda as instalações da vale no caso da mina para o processamento do minério próximo e aí então o vídeo continua com toda a tragédia o rompimento e já vemos aí que essa ruptura que foi o tsunami de lama começa começa a envolver as instalações industriais da valha aqui embaixo à esquerda próximo como estamos vendo aí tinha ainda um refeitório como todos sabem que também foi o primeiro a ser envolvido próximo bom interessante é que o próprio vídeo mostra está ali assinalado em amarelo que havia pessoas andando pelo talude pela face de jusante da barragem na hora do rompimento e algumas dessas pessoas se salvaram e correram ali para a direita no caso e outras não estavam na parte mais central foram envolvidas e vieram a falecer muito bem próximo eu na época tive a oportunidade de ser entrevistado por jornalistas daqui do Rio de Janeiro e me perguntavam comentários sobre isso que a gente acabou de ver e aí eles me mandaram algumas fotos como essa que eu selecionei só essa que foi de dias antes da ruptura e isso era a barragem que rompeu tinha um equipamento de grande porte uma perfuratriz e os jornalistas entregavam a foto e pediam para eu comentar a única coisa que a gente pode comentar não sabia o que esses equipamentos estavam fazendo aí mas certamente estavam fazendo alguma intervenção da engenharia muito provavelmente essas perfuratrizes de grande porte aí estavam fazendo furos de drenagem talvez até por causa daquele acúmulo de água lá no reservatório a pressão da água era grande acima do usual então já havia algum tipo de alerta nós estamos aqui como fazendo conjecturas porque eu não recebi nenhum documento oficial da Vale para poder opinar se tivesse recebido não poderia então vemos que havia trabalhos sendo feitos na barragem aproximadamente na semana anterior à ruptura esse equipamento por exemplo foi envolvido no acidente foi perdido e as pessoas que estavam provavelmente andando lá na face da barragem eram pessoas que estavam fazendo esse tipo de trabalho próximo aí está a posição onde estavam as pessoas na primeira primeiro degrau vamos dizer assim berma da barragem e os equipamentos essa é a barragem que rompeu antes do rompimento mostrando ainda é uma foto do satélite que os rejeitos estavam secos mas a ruptura foi em 25 de janeiro depois de uma época de muita chuva que permitiu o acúmulo de água aí nos reservatórios no reservatório muito bem aí eu peço licença também para mostrar aqui uma algumas frases que eu e o Fábio Niguez escrevemos e publicamos numa revista de engenharia talvez tenha ficado meio perdido numa revista de pequena divulgação comentando isso aí foi em março de 2016 dois três meses depois do acidente de Mariana então o foco era Mariana mas eu acho que tem tudo a ver com o problema atual como pode uma barragem ser declarada segura em julho e poucos meses depois novembro vão perço subitamente aconteceu exatamente a mesma coisa com Brumadinho as investigações as investigações do acidente de Mariana seguem sigilosas sem data para conclusão a cargo de técnicos contratados pela própria mineradora e pela polícia que também montou uma comissão independente no caso daquele perito que eu mencionei geólogo aí a pergunta que nós fazíamos há um estudo técnico para determinar as causas conduzido por uma entidade independente nossa e mais algumas o governo essa é a nossa sugestão que acho que continua válida deveria indicar uma comissão oficial com peritos isentos para estudar o acidente e produzir um laudo técnico bem fundamentado com ampla divulgação para a comunidade de engenharia para que nós possamos aprender com o que houve de errado isso de novo nós a meu ver estamos errando e nada de crítica contra a comissão que foi escolhida pela Vale foi talvez a melhor possível com membros internacionais e brasileiros eles são excelentes técnicos mas o que está se discutindo aqui é o fato de eles terem contratados pela própria mineradora esse erro ou essa atitude está sendo repetida agora com o caso de Burmadino tem uma comissão que já está trabalhando mas nós da engenharia não temos acesso nem aos nomes de quem são tudo bem para preservar a independência deles e nem quando que eles devem terminar se é que tem algum prazo marcado e quando terminar eles não vão poder falar sobre o assunto então essa é mais uma frase que nós colocamos lá sobre o problema de Mariana o então Departamento Nacional de Produção Mineral DNPM que era um órgão de Minas e Energia hoje em dia já mudou é a ANM o diretor Dr. Bica está aqui presente vai falar logo em seguida na época de Brumadinho de Mariana desculpe contava com 600 e tantas barragens de rejeito no país para fiscalizar no entanto lá em Minas Gerais o órgão estadual tinha 9 fiscais e 1 automóvel isso foi dito num daqueles 10 eventos que eu mencionei no início eu e o Miguel colocando acho que nada mudou em relação a disponibilidade de recursos e pessoas para fazer fiscalização já é uma primeira provocação ao diretor Bica para ele poder esclarecer como é que está hoje a situação da ANM próximo muito bem então agora vamos passar para a parte das sugestões que era a minha missão o que fazer para melhorar eu misturei com algumas das sugestões do Joaquim Pimenta acho que a principal é aumentar a segurança usando novas técnicas para processamento dos rejeitos disposição dos rejeitos o principal seria o desaguamento que é o termo técnico usado pelo pessoal da mineração retirar a água porque como eu disse no início a água é o pior inimigo e aí poderia fazer então a disposição em pilhas ou até o reuso usando o material dos rejeitos jamais desaguados para fazer tijolos e blocos de piso isso já tem sido feito no nordeste várias pesquisas e já alguns casos práticos de uso de construções populares com esse material proveniente do rejeito desaguado outra sugestão seria disposição em bolsas do tipo geotexto geossintéticas não tecido como vemos na figura embaixo à direita coloca a lama lá dentro fecha essas bolsas e deixa a água drenar porque o material é filtrante mais uma sugestão monitoramento automático no caso de mariana não havia monitoramento automático acho que agora já há pelo menos ouvimos falar que já há e no caso de brumadinho também não havia monitoramento automático o monitoramento era manual provavelmente a pessoa encarregada de acionar esse alarme estava almoçando no refeitório e foi um dos primeiros a morrer na tragédia não houve tempo monitoramento automático como já está havendo quando chega num certo valor das pressões de água aciona lá os alarmes ou enfim as sirenes e as pessoas já são treinadas para saber o que fazer não antes ali tinha uma coisa importante que eu passei foi uma sugestão que é válida ainda hoje que é o engenheiro responsável pela declaração da segurança da barragem deveria entregar o seu relatório em uma reunião com o próprio dono da mina o gerente geral da mina o CEO estava escrito se puder voltar uma a última o autor do laudo deve reportar direto ao CEO isso é um problema não técnico é um problema de gestão que eu acho que é muito importante que venha proceder assim porque senão as recomendações dos técnicos que dão o laudo se perdem no meio do caminho próximo aí agora sim vamos mencionar rapidamente algumas sugestões sobre a resolução número 4 da ANM que provavelmente vai ser detalhada aqui e discutida a ANM nessa resolução número 4 recente fevereiro desse ano estabelece prazos muito curtos para projetos e obras de descondicionamento que seria a desativação da mina e a minha sugestão é que seja definido caso a caso não é difícil você colocar um prazo único para todas como se fosse uma coisa uma lei quase e as obras para montantes que estão sendo proibidas eu acho que deveriam ser discutidas nesse ambiente ambiente da engenharia com pessoas projetistas enfim pessoas que entendem de segurança de barragem eu acho que proibir as obras para montantes podemos chegar lá mas acho que a gente tem que ter um consenso sobre isso há maneira de se construir as barragens de maneira segura mesmo para montantes ou então usar outras alternativas como para jusante etc independente do custo mas lá na resolução da ANM fala que as condições de estabilidade são determinadas com fator de segurança que são análises determinísticas mas as condições nessas barragens de rejeito são muito variáveis então talvez fosse o caso de se aplicar análises probabilísticas deixar a cargo do autor do laudo se usa ou não um approach probabilístico podemos discutir acho que o professor Marco Pacheco vai falar sobre isso também mais adiante podemos discutir esse assunto bom isso que é determinado está na declaração a sugestão para a declaração da condição de estabilidade na portaria do DNPM que era o departamento que foi extinto e foi que valia até agora publicado em 2017 próximo muito bem para concluir eu queria usar uma frase do Gerson Kelman que não necessita de apresentação mas é membro das nossas academias e ele em uma reunião recente falou uma coisa que eu acho que define muito bem a diferença entre barragens de água e barragens de reger na barragem de água a barragem é uma coisa considerada boa é um ativo é o vamos dizer é o meio de lucro da dona da barragem já na barragem de rejeito ela é construída ao longo de muitos anos décadas por diferentes equipes e é o principal passivo das mineradoras então acho que isso aí define bem talvez a postura porque que rompem menos barragens de água e de elétrico do que barragens de mineração a gente pode conversar um pouco sobre isso agora acabamos era isso eu queria agradecer então a atenção de todos e vamos dar início então às palestras seguintes obrigado eu teria que sentar mas depois não vou sentar na mesa para depois ter que sair e sentar aqui na plateia então acho que o próximo palestrante pode ser pela ordem do programa professor Maurício Erlich o professor Maurício Erlich é professor da COP UFRJ onde ele se formou em engenharia civil e depois o Maurício Erlich fez mestrado e doutorado na COP pós doutorado lá na Califórnia não foi? em Berkeley na Califórnia e atualmente é professor titular lá da da COP UFRJ na área de engenharia geotécnica tem vários prêmios e publicações não vou entrar no detalhe aqui queria então convidar o professor Maurício Erlich para fazer a apresentação dele e o seguinte será o Marco Pacheco tem vários prêmios a apresentação dele e aí a apresentação dele Então, essa apresentação consta de uma série de aspectos gerais... Uma série de apresentações gerais sobre barragem geral e depois vou falar sobre a questão de estabilidade e mecanismos falhos e tecer alguns comentários. O rejeito de mineração, a gente tem barragens de mais diferentes tipos de mineração, cada um com características particulares e técnicas particulares de processamento, mas milhares de ferro é o rejeito mais frequente, é a maior exploração no Brasil e gera mais rejeito. Em termos de quantidade, mas em termos de proporção material beneficiado e rejeito gerado, ele é o que gera menos rejeito. Então, em 2005, o levantamento do IPEA mostra uma relação 3 para 1, 3 de material beneficiado para 1 de rejeito. Já o ouro é uma proporção absurda. Você tem rejeitos que são inertes e tem rejeitos perigosos. Exemplos de rejeitos perigosos e não inertes. Você tem a exploração de alumínio, por exemplo, as lamas vermelhas ou fosfogêssos que é fosfato. E, no caso de ferro, são rejeitos inertes. Não que os rejeitos inertes venham a ser inofensivos à natureza, porque eles entulham fisicamente as bacias, então eles são relevantes. Deve ser, a gente sabe do impacto deles, apesar de serem inertes, mas pelo menos quimicamente eles não geram problemas. Vamos falar de barragem de rejeitos. Então, a gente, de maneira geral, se busca colocar o material mais arenoso à frente da barragem e a lama, o material mais fino, é colocada mais para trás. Infelizmente, durante a operação, às vezes acontece derrames nesse trecho aqui mais arenoso. Então, essa separação, que é um objetivo de projeto, às vezes não acontece para plenamente. E essas camadas de pequena espessura têm uma importância bastante grande na estabilidade da barragem, como a gente vai ver. O conceito de praia. É importante também, a gente vai falar sobre isso, que você tenha a linha d'água da barragem afastada da face, para você garantir uma melhor drenagem dessa região. Esse derrame de lama aqui também prejudica as drenagens, a drenagem que é normalmente colocada no fundo e também tem drenagem superficial. Então, isso a gente está mostrando a operação de lançamento da lama. Então, os rejeitos, também o arenoso é lançado dessa maneira, com água. Uma relação entre volume de sólido e volume de líquido de oito vezes. Você tem oito vezes mais água do que material sólido. Então, ele é lançado dessa maneira. Existem técnicas de beneficiamento de minérios e de transporte de rejeitos por via seca ao pastório. Isso aqui minimiza muitos dos problemas que a gente vai ver. Então, há possibilidade de haver outros procedimentos. Mas, por questão de custo, esse é o procedimento mais interessante. É mais fácil e mais barato o processamento de minérios. E é mais fácil e barato o transporte do rejeito. Então, características dos materiais. Primeiro, eu vou falar da lama. É um material de permeabilidade bastante baixo. Ele é saturado. Ele está com muito pouco denso, vamos dizer assim. Ele tem uma quantidade de água muito elevada, que aos poucos vai sendo adensado. Mas, esse adensamento é muito lento. Então, as lamas se apresentam, normalmente, no estado fluido ou semisólido em função do processo de beneficiamento e das condições de deposição e drenagem. A drenagem é uma questão central nesse tipo de projeto, como saímos. Em geral, é necessário muito tempo para que ocorra o adensamento das lamas, em condições normais de operação das barragens. O adensamento é um termo geotécnico, que representa a variação de volume do material com igual expulsão de água. Então, quem acaba controlando a velocidade do adensamento é a permeabilidade do material. Então, se a permeabilidade é muito baixa, essa expulsão da água é muito lenta. E também as condições de drenagem. Quanto melhor as condições de drenagem, mais fácil a expulsão dessa água. Então, em função das grandes alturas do material estocado, há uma dificuldade de drenagem. O caso do material arenoso. Por ciclonagem, você chega e separa esse material, material mais fino do material mais grosso. Esse material mais grosso tem uma permeabilidade bem mais alta, mil vezes mais permeável do que o outro, em média. Mas ele é sujeito à liquefação. Então, a gente vai discutir esse assunto mais à frente. Quando pouco compacto, normalmente esse material aqui não é compactado, ele é simplesmente jogado, com aquele processo de acesa úmida que a gente falou. Se ele é saturado sob solicitações rápidas, ele pode vir a dar problemas de liquefação. A gente vai ter uma discussão específica sobre isso, que pode ser tanto estática quanto dinâmica. A liquefação dinâmica é associada a terremotos. A estática não. O material pode estar parado, porque a gente viu ali algumas fotos da apresentação do Sayão, e poucos segundos depois, algo que era sólido vira líquido. Então, a gente vai discutir esse fenômeno mais à frente. Vamos falar de tipo de alteamento. Isso o Sayão já falou, a gente pode passar muito rapidamente. Então, você tem uma barragem inicial e vai subindo. Isso dá o alteamento por montante. é a técnica usualmente adotada por ser de menor custo. As barragens por jusante, o material é compactado, é bem drenado, e ela vai subindo e vai sendo colocados os rejeitos. Isso aí faz uma diferença bastante grande de você ter a base dela em submaterial que foi compactado e bem drenado. as condições de estabilidade melhoram muito. A de linha de centro seria uma condição alternativa que também você poderia ter a base sobre material compactado e bem drenado. Esse nome de Vick fez parte, inclusive, daquele comitê que foi controlado, foi chefiado pelo Mohr, da Clio. Ele tem um livro que fala sobre a viabilidade técnica de alteamento por montante. Então, ele coloca alguns fatores que a gente deu uma sumarizada. os rejeitos devem formar uma praia competente para suportar os dígitos de alteamento. Exatamente por isso que se procura fazer a separação, o material junto à face, ele ser mais drenante e ele conseguir ter uma capacidade de suporte melhor para os próximos alteamentos. As condições de local e de operação devem permitir o bom controle da posição da superfície freática e da capacidade de amazenamento de água do reservatório. Essa questão de água é uma questão central em geotecnia. Todos os problemas de geotecnia estão associados à água. Se não tivesse água, não teria engenheiro geotécnico, vamos dizer assim. A maior parte dos problemas estão associados à água. Então, se a gente conseguir controlar a água, a gente está numa situação muito melhor para nossas obras geotécnicas e também para as barras de rejeito, obviamente, em qualquer barracha. O professor Vitor de Mello dizia que o ideal é que a água não entre, mas, se ela entrar, a gente vai ter que saber exatamente por onde ela vai sair. Então, a gente tem que ter um controle muito bom dessa questão da água. Para tal, a água, de contribuição por drenagem das bacias hidrografas, montante e adjacente, deve ser desviada quase totalmente do reservatório. Então, você tem toda uma bacia de captação. Essa água não deve ser colocada junto com o rejeito. Ela deve arrumar uma maneira de ela sair daquela bacia antes de chegar a se misturar com o rejeito. Essa condição visa evitar a saturação do rejeito e assim melhorar a estabilidade. O procedimento não deve ser adotado em locais de similidade relevante. Isso é um aspecto importante. O Chile, por exemplo, tem sismicidade relevante. A situação lá é mais crítica com relação a esse problema. No Brasil, normalmente, os nossos terremotos, vamos dizer assim, são bastante mais amenos. A menos os de Brasília, desculpe. Mas a gente tem aí menos de grau 3 nos nossos terremotos. E a história que a gente sabe de respostas, de estruturas em geral, que para esse grau de similidade não se costuma ter problemas. Acidentes de barragem de rejeito. Vazamentos de lama. Isso daí são levantamentos que foram feitos para essa empresa. 55 a 65 estava na ordem de 6 milhões de metros cúbicos no mundo inteiro. De 2005 a 2015, 107 milhões de metros cúbicos. E ele estima que de 2015 a 2025, eles estimam que vai chegar a um valor maior, ainda a 123. Então, vem aumentando. E talvez muitas dessas razões sejam associadas a cada vez reservatórios maiores e ousadias maiores com relação a esse tipo de projeto. Mariana representou 40 milhões de metros cúbicos. Acidentes com morte. Isso daí que eu fiz um levantamento de e-code. O Saio já colocou um levantamento similar a esse, mas até anterior, que movia desde a década de 60, esse quando é de 70. Esse é do e-code. E eu incluí também os mais recentes aqui, Mariana, Brumadinho. Então, a gente está em 210 mortos oficiais, mais 96 desaparecidos. Agora, vamos falar da parte mais técnica da apresentação. Vamos falar de análise de estabilidade, mas com cuidado, porque a gente sabe que tem não especialistas na plateia. Então, a gente vai procurar fazer uma colocação que independa de conhecimentos anteriores, dentro da medida possível. Então, vou falar de análise de estabilidade e mecanismos de falha. As análises de estabilidade, normalmente, são feitas pelo método de equilíbrio limite. Então, você estabelece uma curva, por exemplo, e pesquisa as forças atuantes, que são as forças gravitacionais, e compara com as forças resistentes. Então, basicamente, essa que é uma análise de estabilidade por equilíbrio limite. Então, você compara, chega a um fator de segurança, que define a resistência disponível, comparando com a tensão atuante. Então, se você está, por exemplo, com falta de segurança 2, significa que você pode aumentar as tensões atuantes para, nessa condição, você atingir o colapso. Normalmente, se trabalha com falta de segurança em torno de 1,5, de obras geotécnicas. Isso é a condição ideal. Então, a gente vai pesquisando, variando os centros, variando os raios, e pesquisando condições mais críticas para chegar ao nosso fator de segurança. Normalmente, no arenoso, se considera uma condição drenada. A gente vai explicar melhor o que vem a ser essa condição drenada. Então, no arenoso, em vista da maior permeabilidade, você pode considerar uma condição drenada. E na lama, uma condição não drenada. Então, a resposta do solo sobre uma condição drenada e não drenada é diferente. Então, a gente deve levar isso em consideração. É claro que essa condição drenada e não drenada também é função da velocidade de alteamento. Se você começa a subir isso muito rápido e as condições drenadas não estão de acordo, você pode ter uma condição não drenada aqui no arenoso também. Então, tem que ter uma velocidade adequada de alteamento. A resistência é função da pressão efetiva. Isso é um termo técnico da engenharia. Essa tensão efetiva, ela reflete a tensão grão a grão. Então, é meio granular. Então, quem controla a resistência no material é a pressão de contato um grão entre o outro. É um grão, as pressões que atuam entre os grãos. Se você tem uma pressão de água alta, parte dessa força geostática, vamos dizer assim, da força gravitacional, vai ser suportada pela água. Então, menos pressão tem no contato grão a grão. Então, a resistência acaba. Então, isso aqui está explicitado matematicamente por essa expressão aqui. Isso aqui é a pressão total. Essa aqui é a pressão da água. Isso aqui é a pressão efetiva. Esse foi um termo que Terzaghi batizou. É a que efetivamente interessa na análise de estabilidade. Então, controla a resistência do material. Esse modelinho é um modelinho bem interessante para explicar esse problema da condição drenada e não drenada. Se você tem aqui uma cápsula cheia de água, com uma mola lá dentro e um pistão, e você tem isso aqui fechado, que é uma válvula. Se você aplicar uma carga aqui, a mola não vai se deformar nada. Quem vai pegar toda a carga é a água. Isso seria uma condição não drenada, totalmente não drenada. O material está saturado e você aplica uma carga. A mola não deforma, porque a gente sabe que a força da mola é função de uma deformação, ouve de deformação. Então, não há carga alguma para a mola. Essa mola aqui está representando o solo. Então, o que acontece na pressão de contato grão a grão. E a água está representando a água mesmo. As pressões na água intersticial que fica dentro do solo. E aqui é uma condição drenada. Então, se você abrir a válvula e carregar isso aqui com uma velocidade compatível com a velocidade de saída da água, você tem uma condição perfeitamente drenada. A força vai toda para a mola e a pressão da água fica só a pressão hidrostática. Não tem nenhum sobreacréscimo de pressão na água. Então, você tem a água fluindo normalmente. Isso aí seria uma condição perfeitamente drenada. Seria o que aconteceria na areia. Na argila, você teria uma condição mais pressa. Com uma permeabilidade muito baixa, a água não sai. Então, você não tem uma crescimo de pressão no contato grão a grão. Então, um outro aspecto também, essa que a gente chegou a falar, da presença de uma camada de lama aqui entremeando esse material arenoso. O que isso pode representar? Se você fizer uma análise convencional, considerando a rotura circular, o impacto dessa camada na análise de estabilidade vai ser quase nada. Mas é uma barragem de 80 metros de altura, você tem aqui um derrame de 1 metro, 1 metro e meio. Então, em termos proporcionais, isso daqui não impacta nada na análise de estabilidade. Isso é uma análise incorreta. A gente não pode fazer uma análise circular nessa condição. O ideal seria você fazer uma análise que tivesse outra forma, outra conformação de rotura, uma análise não circular. Nessa condição aqui, a camada de argila, a camada de lama, vai ter uma importância muito grande. Então, vai começar por uma rotura no material arenoso e depois vai encaminhar aqui para o material argiloso. Na verdade, é ao contrário. Isso aqui está funcionando que nem uma casca de banana. O material escorrega e o resto acompanha. Está certo? Então, essa análise aqui tem que ser levada em consideração. É um mecanismo provável de deslizamento. Vamos falar de mecanismo de falha. Vamos falar da liquefação. Como tudo na vida, se a gente conseguir colocar dentro de uma visão simples, ela é entendível. Então, vamos tentar colocar dentro de uma visão bastante simples o fenômeno da liquefação. O que acontece? Você tem, representando os grãos, esses círculos que estão aqui. São esferas. Quando você cisalha o material, essa esfera tenta se rearmar. Ela vem aqui para essa questão pontilhada. Está certo? Se o material está saturado e essa solidização é muito rápida, o que acontece? Ela só vai conseguir ocupar esse vale que ela está querendo se ela conseguir expulsar a água. Está correto? Se a permeabilidade é muito baixa, ela não consegue se acomodar da maneira que ela gostaria. Se você fizer uma solicitação lenta, ela vai expulsar a água e vai se acomodar nessa posição. Então, uma solicitação rápida do material de permeabilidade baixa, o que acontece? O material não varia de volume, porque a água não sai. Ela só vai sair, só vai variar de volume. Só vai haver algum rearranjo importante do rolométrico se você expulsar a água. Seria uma condição não drenada. Então, numa solicitação de liquefação, um processo, no caso de um terremoto, que é uma solicitação de segundos, ou mesmo no caso de uma ruptura, que você... A barragem está em pé direitinha, como a gente viu aí no vídeo lá de Brumadinho, e de uma hora para outra ela rompe. Isso aconteceu em Mariana e acontece em quase todas as barragens que se liquefazam. O que acontece? O material está sólido e uma hora para outra vira líquido. Há um aumento da pressão da água. Quando o material tende a se exalhar, a pressão aumenta porque o grão está forçando a água, a água não está saindo, a pressão sobe. É aquele modelo que a gente já colocado antes. Então, a pressão da água subindo, a pressão gravitacional é a mesma. O que acontece? A pressão de contato com o grão diminui. E é por isso que subir a água. Então, em segundo, você tende um material sólido que virou água. Está certo? A resistência vai embora, podendo chegar a valores muito baixos. Isso é o fenômeno da liquefação. Então, materiais pouco compactos. Então, onde ocorre esse tipo de problema de liquefação? Material pouco compacto. Então, se o material tivesse sido compactado, ele não teria tido a liquefação. Então, material estando no estado fofo, que ele simplesmente foi jogado hidraulicamente, não foi compactado, ele pode estar sujeito à liquefação. Então, ele tende a diminuir de volume quando se exalhado. Aí, ele está no índice vazio. O índice vazio, eu vou explicar o que vem a ser. Nada mais é do que a porosidade do material. É um índice de porosidade do material. Quanto mais poroso o material, quer dizer, quanto mais espaço vai ir, o vazio maior o índice vazio. Matematicamente, é a relação entre o volume de vazios e o volume de grãos. Está certo? Então, isso aqui é o índice vazio. E você tem o índice de vazios críticos. Depois a gente vai mostrar melhor isso daqui. O índice de vazios críticos é a função da compacidade da tensão confinante. Nessa condição, o solo não varia de volume quando se exalhar. Então, é uma condição ideal, porque se você exalhar o material, ele não vai nem expandir, nem se contrair. Ele vai ficar com volume e não vai tentar nem expulsar a água, nem absorver a água. Então, isso seria a condição do índice vazio escrito, que é muito importante. Então, quem controla se vai poder ter liquefação ou não, é se o material está acima ou abaixo do índice vazio escrito. Se ele estiver em um estado mais compacto, ele não vai liquefazer. Se ele estiver em um estado mais forte, ele vai se liquefazer. E não é só isso, é função da pressão também. Então, você, com uma pressão maior, ele liquefaz em uma situação e em outra não se liquefaria. Então, isso daqui é um aspecto muito interessante e explica por que isso o Sayão mostrou, que a liquefação lá de Brumadinho começou na base. Por quê? Porque as pressões eram mais altas. Então, é mais fácil liquefazer na base do que o liquefazer no topo. Então, sob maiores pressões, o material tende a variar de volume, variar mais de volume. E aí, essas pressões são mais elevadas e o material se liquefaz mais facilmente. Então, isso aí a gente vai voltar a discutir mais à frente, de uma forma até mais ousada aqui. Vamos tentar explicar essas curvas. Isso daqui é uma solicitação clássica. Você tem um solo, você tem tensões atuando no material. e se você tiver essas tensões iguais, essa tensão aqui igual, e essas tensões são função do quê? São funções da profundidade da camada que a gente está analisando. Quanto mais profunda, maior as tensões. Está certo? E a função também da pressão da água que está atuando aqui, porque o que interessa é a pressão efetiva, que a gente já discutiu. Então, as pressões contato grão-grão vão ser controladas pelo quê? Pela profundidade do ponto que a gente está analisando e das pressões da água também. Então, a gente está aqui mostrando uma solicitação que estava gerando deformações e está havendo aumento das solicitações cisalhantes. Esse Q aqui representa as deformações cisalhantes. Ela é a diferença entre essa tensão e essa tensão. Então, essa aqui, ela governa, ela reflete a tensão cisalhante. Então, à medida que a diferença entre tensões aqui e aqui vai crescendo, o material vai sofrendo mais esforços cisalhantes. Então, ele passa por um máximo e depois cai. Isso daqui seria o ponto de máxima resistência que o material pode representar. Isso daqui a gente está falando aqui de uma condição não drenada. A gente está falando de quefação. Então, seria o máximo e depois ele cai aqui. Agora, o que a gente tem aqui? Vamos ser ousados tentar explicar isso daqui. A gente tem o mesmo material com os mesmos índices vazios. É uma modelagem simplificada do problema. E a gente tem estado de tensões diferentes, tensões efetivas diferentes. Então, é como se o material A, B, C, D e E tivessem profundidade diferentes, com pressões de água diferentes, que levassem a diferentes pressões efetivas. E todos eles estão no mesmo índice vazio. Por que a gente botou o mesmo índice vazio? Quer dizer, não foi a gente, foi o Kramer que botou. Para menos um problema. Então, na realidade, pressões diferentes levariam a índice vazio diferente. Mas, para simplificar e facilitar o entendimento das coisas, tem o mesmo índice vazio. Essa curva vermelha aqui seria o índice vazio escrito. Então, o que ele varia com a pressão, como a gente já falou. Então, o material com pressões mais baixas, ele tende menos a variar de volume quando comprimido. Então, o índice vazio escrito dele é mais alto. O material com pressões mais altas, ele precisa de maiores pressões para... Então, o índice vazio mais denso do material poderia... que representaria a condição crítica, que o material não variasse de volume. Então, o material A e B, ele está sob uma situação que, quando ele for exalhado, ele vai tender a aumentar de volume. Mas ele não vai poder aumentar de volume, porque a água não deixa. Então, a pressão vai ficar... vai criar um fenômeno contrário, de sucção. Então, as pressões efetivas vão aumentar. Já o material C, D e E é diferente. O material vai tender a contrair. Então, na condição de tender a contrair, as pressões vão aumentar. Então, as pressões efetivas vão diminuir. Então, é por isso que você tem um comportamento diferente entre C, D e E, C, D e E, no material AB. Esse material C e D, C, D e E, ele tem um pico de resistência. que é definido por esses pontos aqui. Na condição E aqui, na condição C aqui. Eles não são iguais. Isso aqui está esquemático. Então, aqui teria um pico, aqui tem outro pico, aqui tem outro pico. Mas, para a surpresa nossa aqui, isso aqui é interessante. A teoria dos fatos críticos mostra que você chega na mesma condição final para qualquer uma delas. A condição final delas é a mesma. Então, o material A e B atingem a mesma resistência última que o material C, D e E. Isso daqui seria a condição de liquefação, que poderia ser muito mais baixa. Então, o material já teve essa resposta em termos de resistência e pode cair para isso aqui. Não pode cair para muito perto de zero também. Está certo? Então, isso daqui é o fenômeno da liquefação. Vamos ser mais ousados ainda? Não. Um pouco ainda aprofundar a questão da liquefação estática. Ela pode se iniciar por uma ruptura convencional. Principalmente na condição arenosa, que é condição drenada do material arenoso. Se você tiver uma velocidade normal, ela sempre vai ser drenada. Quer dizer, o material arenoso, quando começa a romper, ele aumenta a velocidade. Mas antes da ruptura, tem plenas condições pela velocidade normal de atingamento das barragens para você ter uma condição drenada. Mas a ruptura é uma questão de segundo. Então, você está com um fator de segurança muito baixo, o material começa a romper, a velocidade começa a aumentar e o comportamento que era drenado passa a não drenado. Então, as pressões começam a subir e o material se liquefaz. Então, é isso que a gente está querendo dizer aqui. Pode iniciar-se em uma ruptura convencional, deflagrado o processo, a velocidade aumenta e não possibilita mais a livre drenagem da água. Então, você começa a ter deformações de 0,1%, 0,2% em uma semana e passa a ter uma deformação de 1% em uma hora. Aí, o material já tem o comportamento drenado, não drenado, e o material se liquefaz. Outro aspecto interessante, uma camada a grande profundidade pode se liquefazer, enquanto outras situadas mais acima, não. Isso daqui, a gente tem conhecimentos e situações que ocorreram nisso. No primeiro estágio da barragem, há uma ruptura. E o material para, anda lá alguns metros e para. Ele não se liquefaz. E depois, você está lá com a barragem com 80 metros de altura, 100 metros de altura, e quando ela rompe, ela vira uma água, vira líquida. Isso por quê? Porque com pressões mais baixas, o material não se liquefazia e não se liquefez. Então, um outro processo também que pode levar à liquefação estática é um processo de fluência. que a gente vai ser ousado o suficiente tentar explicar isso daqui. Então, vamos falar um problema de fluência. O que vem a ser o problema de fluência? Tem tensões constantes. Quer dizer, você tem uma barragem parada, por exemplo. Ela está lá, tranquila, durante muito tempo. De uma hora para outra, ela entra num processo de fluência. O que aconteceu? Não aumentou as forças gravitacionais. A gravidade continua 9,8 centímetros quadrados por segundo. A geometria é igual, os esforços são iguais. E por que ela rompeu? A gente pode tentar explicar isso por um processo de fluência. O que acontece no processo de fluência? Vamos dizer que o material tivesse essa condição. Quer dizer, ele estava lá com o fator de segurança 1.2, 1.1. A condição de fator de segurança 1 seria esse ponto 2 aqui. O material está parado. E aí, ele começa a sofrer deformações que são chamadas de creep. Em português, o termo correto é fluência. Então, ele começa a caminhar aqui em direção ao ponto 3. Então, ele rompe esse pedacinho aqui, sem passar por aqui. Ele vai direto para cá. E, atingido o ponto 3, ele vai rapidamente aqui para o ponto 4. Segmito fez um modelo em relação a isso, em 1969, e mostra que nessa condição aqui, ou em condições abaixo desse nível de solicitação, você tem um comportamento que o material não vai romper nunca. Ele vai deformando a vida toda e vai com velocidades cada vez mais baixas e para. agora, numa situação desse tipo aqui, ele pode chegar aqui no ponto 3 e se acelerar e atingir a ruptura aqui no ponto 4. Então, isso explica porque barragens que às vezes estão estáticas, estão sólidas lá durante o tempo, uma hora para outra entra no processo. Mas, para isso, você tem que ter uma condição drenada também, que remete à questão da água. Então, se a gente não tiver água, a gente não teria nem a liquefação nem a fluência. Então, qual é a mensagem central aqui? Drenagem. Tira a água do processo que você não teria nunca problemas com a barragem de regiões. Comentários finais. Com relação ao projeto, é importante ter um projeto robusto e flexível. Isso é uma questão central em engenharia como um todo. A gente não pode ter um projeto que não tenha plano B, só tenha o plano A. Aí, ainda mais no sistema que o foco principal não é a deposição de rejeitos, o que dá lucro para a mineradora é vender minério. Quando o gerente lá da barragem diz assim, olha aqui, para a produção um mês que eu vou ter que consertar a barragem de rejeitos. Você acha que ele vai conseguir fazer isso? Não vai. O pessoal diz, não, te vira. Te vira. Bota lá o rejeito da maneira que der. Então, esse é um problema central. Então, você tem que ter no projeto condições de adaptar crises que são normais no processo de operação. Então, isso que a gente está chamando de um projeto robusto e flexível, que ele possa suportar maltrato. Então, isso é uma questão central. Capaz de acomodar variações e imprevistos durante a operação da barragem, que sempre vão acontecer. Os dispositivos de drenagem devem ter redundância e a drenagem é uma questão central nesse tipo de projeto. Ah, tá bom. Um cadeado já segura. Não, bota dois. Bota uma corrente também. Então, para o sistema de drenagem tem que ser redundante. É quase parecido com aviação. Você não pode contar com um equipamento só. Haja visto que tem dois pilotos no avião. Então, se não der problema, tem lá o outro. Redundância até no piloto. Deve-se efetuar estudo de balanços livres que permitam o dimensionamento adequado do sistema de drenagem, de fundo e superficial. Isso é uma questão que às vezes é negligenciada. Essa água é uma questão central. Para você conseguir projetar adequadamente o sistema de drenagem, você tem que saber a quantidade de água que você vai botar para fora. Isso é a quantidade de chuva que vai cair, a quantidade de água que vem do sedimento na produção e o que você vai fazer com isso tudo para tirar fora. Está certo? Então, a gente tem que avaliar. O projeto deve garantir uma drenagem completa do reservatório próximo à face e a formação de uma praia. Isso é uma questão central. Porque os problemas todos começam ali na face. Então, se você garantir a face... A lama, isso aí a gente viu nas últimas roturas, ela não vira sólida nunca, ela é líquida. Então, se a face vai embora, a lama que sempre foi líquida, ela vem junto. Então, a gente tem que garantir que a face seja sólida. Então, essa questão da praia é uma questão central. E a presença da lama, aquelas camadinhas de lama ali, prejudica muito a drenagem da face. Uma drenagem eficiente garante que os rejeitos arenosos não estejam saturados junto à face, aumentando sua resistência e evitando uma liquefação potencial. Então, drenagem, 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 drenagem. Esse projeto é fundamental ter boa drenagem. Construção e operação. A gente falha no sistema de drenagem superficial, sistema extravasor, e interno, drenos de fundo, pode comprometer todo o empreendimento. Quer dizer, uma coisa está no papel. E como é que fica lá na implantação? Se a implantação não estiver de acordo, você pode ter todo um problema acontecendo. O sistema de drenagem deve estar em condições de viabilizar a praia de projetos de forma permanente. Níveis de águas elevados podem prejudicar a estabilidade das barragens de rejeito, induzindo sua liquefação. Não vai haver liquefação, não vai haver fluência, e mesmo a estabilidade estática vai ficar muito melhor se você não tiver água. Construção e operação. Além de menor resistência, a presença da lama junto à face compromete a eficiência da drenagem, devido a sua menor permeabilidade. No caso de presença de lama na região de praia, a velocidade de alqueamento deve ser muito reduzida. Consegue-se conviver com lama junto à face? Consegue. Pode ter uma barragem que a lama chega até junto à face, mas aí o alqueamento tem que ser muito mais lento, para você garantir uma condição drenada para a lama. Então, uma coisa é você ter uma face arenosa e você fazer um alqueamento de 9 metros por mês, ou 9 metros por semana. E outra coisa é você ter lama lá. Está arriscado, você tem que passar de 9 metros por mês para 90 centímetros por mês. Está certo? Então, a questão da velocidade de alqueamento está associada também às condições de drenagem. Alqueamentos lentos favorecem a drenagem. Maior resistência da lama e do material arenoso e de estabilidade da barragem. Essa lama não tem baixa resistência intrinsecamente, não. Os parâmetros de resistência dela são equivalentes aos arenosos. O problema da lama é umidade elevada, índice de ácido elevado, e capacidade de drenagem mais problemática. Então, se você tiver uma condição drenada, muito bem drenada para a lama, isso você pode conseguir naquelas linguetas que são formadas ali, mas você tem que baixar a velocidade de alqueamento. Estabilidade da barragem. No Brasil, a sismicidade é baixa. Apesar de não ser a causa principal da ruptura de barragem de rejeito, pode, no entanto, contribuir de forma secundária no processo de ruptura já avançada. É aquele problema do velhinho que morre de gripe. Não é a gripe que matou. O cara morreu porque já estava mal a berça. Ele morreu de gripe. Então, análises de estabilidade por equilíbrio limite são usualmente adotadas para avaliação da estabilidade de barragem. Essas análises permitem compreender o gatilho de ruptura com possível liquefação do rejeito dos erenosos. Então, se a gente fizer uma análise convencional, bem feita, levando em consideração a forma da ruptura prevista, e tiver um fator de segurança adequado, a gente tem uma barragem estável. Agora, se a barragem já está lá pela conta do chá, você pode vir a ter um início do processo de ruptura e uma liquefação, ou uma fluência e uma liquefação e uma ruptura. Deve-se atentar para a presença de camadas contínuas de lama junto à face. No caso, se fazem necessárias análises considerando rupturas não circulares. Eu acho que foi isso. Obrigado. Bem, pessoal, agradeço ao Maurício Erlich. E por indicação da comissão organizadora, nós vamos fazer um intervalo para um coffee break e deixar a palestra do professor Marco Pacheco para logo depois. Então, 15 minutos de intervalo. Obrigado. 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 vamos então retornar aos trabalhos aqui do primeiro painel do nosso evento agora nós vamos dar continuidade com a palestra do professor Marcos Pacheco o professor Marcos Pacheco é professor titular da Faculdade de Engenharia da UERJ ele é engenheiro civil formado na UFRJ depois fez mestrado e doutorado em engenharia civil com ênfase em geotecnia na Universidade de Purdue nos Estados Unidos depois fez um pós-doutorado na Universidade de Alberta no Canadá então o professor Marcos Pacheco vai dar continuidade aqui Marcos, muito obrigado você tem 30 minutos para a sua palestra Muito obrigado, Sayão Bom dia a todos eu vou procurar cobrir o ponto está disponível Então eu os aspectos que eu vou procurar cobrir aqui não são novidades técnicas todos me ouvem bem aí atrás eles são já razoavelmente bem difundidos bem difundidos no meio técnico especializado e o foco aqui será mais eu diria uma apresentação para o cidadão os tópicos que eu vou procurar cobrir conceitos fundamentais de análise de risco coisas básicas embora o Maurício já tenha coberto o assunto eu vou apresentar alguns aspectos a mais de liquefação estática dinâmica praticamente toda barragem de rejeito ela entra em processo de liquefação e um assunto que nós temos dado muito pouca importância que são as análises de terremotos nós temos terremotos em tudo quanto é lado aqui no nosso país nesse momento pode estar acontecendo um terremoto aqui mas não está sentindo nós vemos de vez em quando no jornal no local tal assim assim as pessoas relataram um tremor teve rachadura e tal temos que muitos eventos sísmicos aqui na nossa região leste bem nós vamos começar pela definição clássica de risco que é probabilidade multiplicado por uma consequência onde a probabilidade vai se referir a ocorrência de um evento adverso então no nosso caso aqui o evento adverso é a ruína de uma barragem de regista e a consequência vai se referir às perdas decorrentes desse evento adverso que são as vidas humanas custo de reparação idenização danos ambientais etc normalmente nos estudos de risco embora a gente veja alguns protestos em contrário porque nós procuramos focar sempre no número de mortes perdas de vidas humanas quando nós temos danos ambientais e outros tipos de danos mas acontece que a mortalidade é alguma coisa que eu posso prever desde o século retrasado basta eu ir na imprensa se eu pegar jornais do tempo do império eu vou poder fazer levantamentos e determinar as estatísticas de mortalidade então normalmente a nossa referência básica é perdas de vidas humanas então quando a consequência se refere é perda de vidas humanas isso é denominado de risco social que é um é um conceito desenvolvido na indústria química onde nas plantas químicas tem possibilidade diversa de acidente e onde se procura sistematicamente mitigar esse risco coisa que nós estamos fazendo muito pouco nas nossas barragens de rejeito e na nossa engenharia como um todo então probabilidade versus consequência a probabilidade nós vamos ter dois tipos de interpretação uma frequência histórica anual de ocorrência de evento por exemplo ocorreram tantos acidentes durante um período de não sei quantos anos então a frequência de tantos acidentes por ano isso é eu fazendo as estatísticas históricas mas eu também posso ter probabilidade de ruptura da estrutura no caso a nossa barragem de rejeito que ela é estimada por métodos probabilísticos e existe existe aqui um aspecto que é muito importante que se fala o engenheiro brasileiro contrário da experiência mundial tem verdadeira antipatia em trabalhar com probabilidade então essa jabuticaba essa relutância em aceitar em fazer o que é corrente em outros lugares nos traz um preço muito alto com a qualidade de nossas obras então voltando lá risco a probabilidade multiplicado por uma consequência a minha consequência n é o número de elementos em risco ou seja todas as pessoas que estão vulneráveis a serem atingidas caso esse evento adverso ocorra e o número total de mortes eu vou ter que multiplicar isso pela vulnerabilidade a que essa pessoa está exposta e essa nossa vulnerabilidade ela vai ser ou espacial por exemplo no acidente de Brumadinho as instalações da Vale e o refeitório estavam num lugar de vulnerabilidade 100% quem estivesse mais longe teria uma vulnerabilidade menor e assim por diante e eu tenho ainda a vulnerabilidade temporal que a probabilidade de você estar presente ou não naquele local então fazendo essas contas nós vamos ter primeiro eu já tinha feito lá com base em dados históricos a frequência de ocorrência desses eventos e através dessa conceituação eu vou determinar a mortalidade esperada no evento de um acidente então se eu substituir naquelas duas fórmulas anteriores nós vamos ver que o risco vai ser a probabilidade eu ainda vou descobrir onde é que o risco é a probabilidade de ocorrência do do evento adverso multiplicado por número de pessoas em risco pelas vulnerabilidades então se eu quero reduzir risco eu só posso fazer duas coisas primeiro diminuir a probabilidade de ruína isso eu faço com boa engenharia as barragens com a frequência de ocorrência que estão ocorrendo eu posso afirmar aqui ainda que possa desagradar que nós não estamos fazendo uma boa engenharia a frequência de ocorrência com que elas ocorrem ela é inaceitável pelos padrões internacionais eu vou mostrar referências logo adiante e a consequência eu vou poder trabalhar com o gerenciamento de risco não faz hoje está muito na moda dizer tem que fazer gerenciamento de risco as coisas estão indo mal porque não foi feito gerenciamento de risco claro que o gerenciamento de risco é fundamental mas não faz o menor sentido eu querer fazer gerenciamento de risco de uma obra se eu tenho uma probabilidade de um sucesso muito grande aí eu não vou estar gerenciando risco eu vou estar gerenciando caos e nesse momento nós estamos gerenciando caos as populações estão sendo evacuadas emergencialmente porque gerou a incerteza total então muito muito antes de nós fazermos análise de risco nós temos que melhorar a nossa engenharia eu para fazer uma análise de risco que tem algum valor ela tem que estar baseada numa obra de engenharia confiada esse é o problema fundamental que a gente vai ter que enfocar dentro daquele conceito de que os engenheiros têm muita antipatia em trabalhar com probabilidade todas as decisões são baseadas em conceito de fator de segurança eu não sou nada contra trabalhar com fator de segurança em obras correntes eu trabalho com fator de segurança não é nada de errado nisso entretanto o fator de segurança sozinho ele não tem muito significado se não tiver associado a uma obra de qualidade então isso aí é uma representação clássica tem tudo quanto é livro no assunto se eu tiver duas obras com o mesmo fator de segurança 1.5 que nós engenheiros gostamos mas uma com elevada incerteza na obra no projeto que vai me dar essa curva com uma dispersão maior comparado com uma outra de baixa incerteza a probabilidade de ruína da obra de baixa incerteza é essa áreazinha aqui de fator de segurança menor igual a 1 já a obra de grande incerteza ela vai ter toda essa área aqui que vai dar um valor muito maior ou seja um risco muito maior para o mesmo nível ou índice de segurança que nós gostamos de usar que é o fator de segurança isso aí é um cômputo na literatura de acidente diverto não necessariamente de barragens onde se relacionou fator de segurança com probabilidade de ruína e é muito fácil de ver que as obras de má qualidade tem uma probabilidade de ruína drasticamente maior do que se eu tiver lidando com obras de boa qualidade então gerenciar o risco como o Maurício já havia falado é eu criar situações em que eu vá mitigar os riscos mesmo nas situações onde eu tenha uma ótima qualidade da obra porque não existe obra sem risco não existe probabilidade de ruptura igual a zero eu não posso fazer aviões que não caiam nós vamos mostrar daqui a pouco a probabilidade de acidente na aviação é uma das mais baixas das atividades de engenharia como um todo e ainda assim de vez em quando nós temos que conviver com um acidente é o sayão já falou antes isso aqui é um resumo que um foi compilado por um dos meus alunos é não é completo mas aí nos últimos poucos anos dentre os acidentes no de barragem de rejeito nós tivemos pelo menos quatro importantes no Brasil eu estou listando aqui alguns no Brasil isso aí não 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 representa há outros casos aí provavelmente de menor gravidade mas se eu tomar por base esses dados aproximados que eu estou mostrando aí eu estou tendo uma frequência f que eu me referi adiante probabilidade anual de ocorrência de aproximadamente sete roturas em 33 anos que dá uma frequência elevadíssima de 2020 absolutamente inaceitável pelos padrões internacionais por que que ela é inaceitável isso são curvas típicas de admissibilidade de rico eu estou tomando aqui o exemplo de Hong Kong porque ele foi o gráfico mais simples que eu trouxe que eu consegui para ilustrar esse esse conceito o gráfico de aceitabilidade do risco ele determina faixas onde o risco é aceitável inaceitável ou tolerável então eu tenho aqui faixa de risco aceitável faixa de risco inaceitável e aqui eu tenho a zona tolerável que é na literatura chamada de zona alert alert do inglês vem as low as reasonably possible às vezes é chamada de alará as low as reasonably ativable muito bem então eu faço meus estudos de frequência de ocorrência que é baseado em observações históricas faço a minha estimativa de mortalidade probabilidade de ruptura multiplicado por elementos em risco vou estimar o número de fatalidade e vou ver em que faixa o meu empreendimento vai se situar eu ouvi agora com o desastre do brumadinho numa das apresentações na televisão lá o repórter disse a barragem do brumadinho estava na região Alarque com toda certeza o repórter não sabia do que estava falando ele ouviu alguém falar e disse eu tenho minhas dúvidas se foi feita análise de risco em brumadinho sem minhas dúvidas e se tivesse sido feita e se ela tivesse na zona lá eu não teria as instalações principais do empreendimento em local de vulnerabilidade 100% por quê? porque o objetivo da minha análise de risco para eu diminuir o risco eu tenho que diminuir a exposição das pessoas ao risco lá eu aumentei a exposição das pessoas ao risco então se eu tenho um ambiente onde o risco é aceitável eu preciso apenas ter a manutenção regular da minha obra se o risco é inaceitável eu não posso fazê-la eu tenho que no mínimo trazer ele para a região alarpe e quando eu digo que eu estou na faixa alarpe que o risco é tolerável eu não estou querendo dizer olha não pode não eu vou tolerar não é esse o conceito significa que se eu estiver na região alarpe eu vou ter que tomar todas as medidas ao meu alcance para mitigar o risco elas são permanentes são constantes então eu tenho que diminuir primeiro a probabilidade de ruptura da obra ela tem que ser a menor possível isso vai ser feito com boa engenharia eu tenho que diminuir os elementos em risco as pessoas que têm a vulnerabilidade 100% ou seja aquelas que estão em locais onde se o evento ocorrer elas certamente perderão sua vida essas pessoas têm que ser deslocadas não podem ficar ali isto é isso é gerenciar o risco então é esse conjunto de medidas que eu vou fazer para permanentemente controlar a mortalidade e portanto controlar o risco bom eu botei ali em cima para uma frequência de 1 vezes 10 a menos 2 aqui está Mariana que teve 19 mortes Brumadinho que está com um pouco mais de 300 entre mortos e desaparecidos você vê que a nível internacional nós estamos muito na região de inaceitabilidade nós temos que passar a fazer isso com seriedade não é discutir isso depois que acontece cada acidente todo mundo fala em alerta e mata de risco e tal passou o tempo apagou da memória o assunto é abandonado e existem outros critérios esses limites aqui são determinados pela sociedade por exemplo se eu pegar o exemplo de Hong Kong Hong Kong foi mais determinado para estabilidade de encoste morria muita gente lá por deslizamento de terra mas lá é aceitável por exemplo que com uma probabilidade de 1 para 1 milhão eu tenha um acidente um deslizamento de terra de 10 mortes é isso aí que a minha faixa está vivendo e é a sociedade que vai estabelecer em geral a sociedade técnica que vai estabelecer esses limites essas linhas divisórias e o conceito de admissibilidade ele é muito simples vamos pegar aqui o próximo está aqui o exemplo que eu gosto de dar da aviação comercial das atividades mais seguras que nós temos que nós temos eu estou falando de um negócio de mil de 1982 hoje a segurança da aviação é muito maior ainda assim recentemente caiu o Boeing 737 Max da Lion Air não é? e cinco meses depois sob condições idênticas caiu o segundo Boeing que foi da Etiópia quando aconteceu o primeiro a sociedade lamentou mas aceitou isso foi uma fatalidade quando aconteceu o segundo isso é inaceitável recolhe todo mundo não voa mais nós temos que estabelecer um paralelo entre essas coisas lá se faz análise de risco critérios e aceitabilidade nós temos que fazer também então vejam que isso aqui é um critério muito antigo aqui está a faixa de aceitação das barragens americanas veja a nossa realidade lá se eu pegar o critério do comitê australiano de grandes barragens eu estou aqui com 10 a menos 3 nós estamos com probabilidade de ordem de 10 a menos 1 que caiu fora do mapa se eu pegar o critério americano do Bureau of Reclamation ele está aqui com 10 perdão ele está aqui com 10 a menos 2 a nossa faixa está lá fora do mapa então nós estamos praticando riscos sistematicamente inaceitáveis e isso está disponível na literatura que se faz no mundo inteiro e existe uma resistência muito forte em fazer isso aqui eu vou dar um exemplo aqui da barragem do fundão não é meu objetivo aqui é mostrar quais foram as causas da ruptura da barragem apenas mostrar umas nuances onde não faz sentido eu fazer análise de risco para gerenciar o caos isso foi o projeto original o Maurício falou muito da praia de areia e tal e a ideia era botar dois dicas de modo que eu fosse depositando sedimento arenoso aqui sem ter mistura entre a lama e os sedimentos arenosos e a partir de uma certa elevação eu toleraria alguma intrusão de lama e tal eu não calculei a probabilidade de ruptura ainda tenho vontade de calcular para essa situação ideal aí que foi o que previu o projetista mas esse foi o sonho e só para comparar já que eu não calculei probabilidade de ruptura isso aqui é uma uma barragem em algum lugar do Brasil que teve a probabilidade que foi estudada por uma aluna minha altura bem menor do que Mariana inclinação também bem menor mas lá se tivesse sido seguido o projeto eu teria uma praia de areia que aumentaria muito a segurança aqui eu estou com tudo com lama fator de segurança 1,48 perto do que nós gostamos e uma probabilidade de ruptura bastante baixa então se não tivesse havido todos não houvesse todos os perpós essa barragem teria uma barragem de ruptura então se eu quisesse tivesse tido eu diria o azar que fazia uma análise de risco e Mariana para aquele projeto original eu não teria como levar em conta isso aqui o Maurício já mostrou drenagem do operante do dito que partia da barragem já nasceu já nasceu doente aí remediaram isso botando um tapete drenante que visto em elevação fica melhor está aqui o tapete de drenante quando todos nós sabemos que além de eu não procurar não saturar a faixa da barragem eu preciso ter um sistema na base da barragem de drenagem muito eficiente esse sistema de drenagem não ocorreu eu quando como engenheiro quando eu olho esse tapete drenante aqui isso me causa até calafrio isso é um convite ao insucesso e aí por razões que não cumpre esclarecer a barragem teve que ter seu eixo deslocado botando a fundação todo em material muito fraco esse recuo que está aqui rompeu por só o contexto superficial que não chegou a afetar a barragem e um dos pontos que eu quero isso aqui foi um reforço que se fez para mitigar aquela ruptura e 90 minutos antes da ruptura aconteceu um sismo um sismo de pequena intensidade com magnitude de 2.6 magnitude muito baixa sim Maurício mencionou aqui um sismo dessa magnitude não vai fazer fóssegas numa estrutura bem dimensionada mas se ela já está na iminência esse sismo vai ser muito importante e pelos estudos independentes que eu tenho feito a gota d'água foi na minha avaliação foi o sismo eu não estou dizendo que o sismo derrubou a barragem eu estou dizendo que o sismo foi o sopro final e há muita discussão em torno disso e por que que há muita discussão em torno disso e aí vem outro aspecto muito importante para ser debatido aqui não se estuda dinâmica geotécnica neste país eu só tenho conhecimento de dois programas que tenham dinâmica do solo e seus programas de pós-graduação e se eu estiver enganado me corrijam por favor meu curso de dinâmica do solo do doutorado da UERJ e o do da PUC do Celso Romanel eu não estou a par de qualquer outra instituição posso estar enganado que tenha cursos de dinâmica geotécnica então carece de qualquer sentido prático desenvolver gestão e estudos de gestão de rio sem que se garanta a imprescindível qualidade da nossa obra de engenharia isso quero sempre empatizar aqui tem um levantamento de diversos razoavelmente recentes de diversas causas de acidente todos eles desembocam iliquefação a iliquefação não é a causa principal é a consequência então na maioria dos casos eu vou ter estabilidade o problema de estabilidade do talude isso é o caso da ruptura clássica a mesma ruptura clássica que aconteceu em Mariana que aconteceu em Brumadinho em quase todas as outras por quê? ela entrou em iliquefação pelas razões que o Maurício já explicou mas a causa não foi a iliquefação a iliquefação é a consequência e se nós pegarmos todos esses outros essas outras causas elas repercutem em gatilhos para o desenvolvimento da iliquefação estática então bem rapidamente a iliquefação é a perda súbita da resistência não drenada por um acentuado acréscimo de poropressão poropressão é pressão na água solos susceptíveis à iliquefação se eu utilizar areias finas fofas saturadas com índice de vazio superior ao índice de vazio escrito isso dá uma situação que nós chamamos de amolecimento ou strain softening em inglês significa que a resistência se amolece instantaneamente pela geração de pressões de água muito elevadas então temos dois tipos de iliquefação a iliquefação estática onde a resistência máxima do solo é atingida ao atingir eu tenho uma súbita elevação de pressão na água e a pressão cai rapidamente isso desencadeia a iliquefação estática eu posso ter a minha barragem lá convivendo o resto da vida sem ocorrer a iliquefação estática porque para ocorrer a iliquefação estática eu preciso de um gatilho e um gatilho é exceder a resistência máxima do material a iliquefação dinâmica é diferente a iliquefação dinâmica é gerada cumulativamente por ciclos de carga torre remota ciclos de carga se o material é sujeito a iliquefação cada ciclo dá um pedacinho de poropressão e as poropressões vão se somando até se igualar a resistência do material que ocorre a desfazerção isso é comum então em terremotos estruturas of short elas ficam sujeitas a carregamento ciclos causa da ação das ondas então sem querer entrar muito no aspecto técnico vamos ignorar essas curvas B e C porque são situações intermediárias se o material puder drenar ele vai ter sua resistência muito elevada vai nesse caso aqui digamos 800 kPa e um ensaio feito com uma tensão de confinamento de 400 kPa que seria a tensão que vai estar atuando lá no campo eu vou ter a poropressão crescendo até praticamente atingir a pressão que está no campo com isso o material após atingir a sua resistência máxima ele decai rapidamente de resistência e eu configuro a liquidação esse experimento aí é emblemático para vocês verem como é que a liquidação é uma série só uma foto tirada do livro do Bob Holt que foi meu professor em turismo eu tenho aqui um tanque cheio de areia fina e eu estou criando um fluxo de água de baixo para cima esse fluxo praticamente gera uma liquidação e ele com essa régua aqui ele pode mexer essa areia a areia já está quase enriquecida a tal ponto que eu posso pegar uma régua e mexer aquilo que eu estou mexendo na feira é um estado de pré-liquestação agora observa aqui fluxo de baixo para cima olhem a pressão da água nos tesouros agora eu vou inverter o processo vou passar o fluxo de baixo para cima de cima para baixo a pressão nos tesômetros vai cair bastante o material já vai passar a ter resistência a ponto de sustentar um peso e de repente nesse estado aqui eu venho a gente eu tenho um aumento da pressão nos tesômetros e o pezinho lá vai embora então não pensem como acreditam alguns que o terremoto de baixa intensidade ele não pode causar problemas sérios ele pode até não causar aliquetação dinâmica e aí vai gerar um pulso de água que pode botar tudo a terra o simples fato de eu ter um tremor de muito pequena intensidade ele vai gerar um pulso de água que pode botar tudo a terra número de ciclos que eu estou aplicando no ensaio dois três quatro cinco praticamente não tem deformação mas as poropressões já estão se acumulando até que de repente as poropressões sobem até a tensão de confinamento do ensaio e com poucos ciclos o material entra em liquefação quem quiser uma boa referência uma excelente referência para liquefação estática em português pega a tese do Washington Piretti da Universidade Federal de Ouro Preto ele estuda o potencial de liquefação a partir de ensaios SPT e mostra que isso aqui foi feito justamente para a barragem do Córrego do Verjão de Brumadinho ele mostra que ela é altamente suscetível a liquefação através de critérios de SPT Standard Penetration Test mas ele fez também com CPT com as mesmas conclusões então é uma excelente referência para estudar o assunto mais recentemente nós temos o critério de Robertson que ele mostra que por ser mais referente é um procedimento mais amigável eu se tiver a resistência de cone normalizada eu tenho como limite o valor da resistência 70 que vai separar a região dilatante e a relação e a contrato então daqui para cima eu não tenho liquefação daqui para baixo eu tenho a liquefação e quando se aplica esse conceito a mariana a gente vai ver que o potencial de liquefação estática de mariana é muito alto muito bem vamos falar agora de como a gente vai verificar a segurança liquefação dinâmica de acordo com os estudos que eu tenho feito independentemente eu não tenho nada publicado ainda mas isso são resultados desses estudos o terremoto de mariana não foi suficiente para depragar a liquefação estática porém vejam isso aqui é uma verificação feita por uma aceleração de 0,10G isso é um nível de solicitação sísmica que é usado na usina nuclear de Angra dos Reis nós não temos histórico de terremoto na região de Angra dos Reis mas a usina tem que ser dimensionada para ações sísmicas o terremoto de mariana ele foi da ordem de 0,02G 5 vezes aceleração 5 vezes mais porém para projeto eu não vou usar aceleração que ocorreu num determinado instante eu vou ter que majorar essa solução de cálculo e quando eu majoro eu chego perto de 0,1G se eu determinar um sismo de projeto não significa que é o sismo que vai atuar é um sismo para que eu tenha segurança necessária para que isso não ocorra vejam que eu vou atingir isso aqui é um rejeito arenoso lá de mariana eu vou atingir situação de cálculo de segurança igual a 1 para a condição de projeto se eu pegar a lama eu vou ter uma região na faixa entre 8 e 10 metros que vai que me daria liquefacência quer dizer se a aceleração que atuou em mariana foi de 0,02 eu afasto que a liquefação dinâmica tenha sido causa de acidente de mariana porém para fins de projeto para fins de projeto nós vamos é ter que levar isso aqui isso aqui é um mapa que mostra nos zoom de 2010 a 2016 ocorrência de sismo na nossa região para quem acredita que eu vou invadir uns dois minutos tá porque hoje a gente vai falar o que é importante só não adianta fazer o seminário se nós pegarmos Belo Horizonte daqui ó nossa região aqui tá cheia de eventos todo mês acontece eventos recentes levantados pela Gayle Atkinson que foi uma assistente do professor Morganstern e que desenvolveu o relatório sísmico do terremoto de mariana o terremoto de mariana ocorreu 90 minutos antes do corralapso da barragem casou trincas nas instalações da Samar e fez cair ao chão um computador desktop não foi foi baixo mas não foi trivial e vamos deixar uma coisa aqui bem clara muitos argumentam que o terremoto não é responsável porque tinha que acontecer a rotura tinha que acontecer no mesmo instante ora nós geotécnicos estamos carecas de saber que se eu fizer um corte num terreno na situação que eu quero que ele rompa a rotura não vai acontecer na hora nós sabemos que a rotura pode acontecer dois cinco dez dias depois dois meses até mais do que ano nas solicitações dinâmicas com muito mais razão então o sísmo ter acontecido só uma hora e meia antes é um indicativo muito forte que ele teve uma importância muito predominante na na rotura da barra isso aqui são os acelerogramas que foram desenvolvidos no 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 pela doutora Atkinson eu não vou tecer detalhes sobre eles embora tenha informação importante isso aqui são acelerações nas direções x y z isso aqui como todo terremoto tem é o pré-choque esse é o choque principal e esse é o pós-choque isso é uma outra correlação com um outro terremoto que deu um outro um outro um outro acelerograma todos os dois com a mesma energia com a mesma frequência de ocorrência e dentro do mesmo espectro de frequências do terremoto e para concluir isso é um estudo preliminar que eu estou fazendo nós temos que fazer análise sísmica além das dos estudos de lei que é façam isso é estudo de dinâmica eu tenho que pegar esses esses inputs de acelerograma eu tenho que fazer a deconvolução desses sinais para tornar as medições de aceleração feitas a superfície compatíveis com as tensões de terra que eu tenho no material resistente por causa da altura da barragem e através de programas especializados fazer análise sísmica e quando eu fizer análise sísmica eu vou determinar regiões que serão mais afetadas pelas acelerações basais onde aceleração basais são aquelas que envolve na base da minha estrutura então como conclusão análises de risco são imprescindíveis porém são inócuas em presença de obras de engenharia de baixo padrão antes da análise de risco imperioso conceber obras seguras sem prazo de construção de realismo por torno de várias o tomador de decisão era o especialista de planilha excel que controla o custo da obra quando eu me formei as coisas não eram assim quem tomava decisão era o engenheiro chefe que manjava de engenharia então nossos prazos de construção tem que ser realistas e não podem ser tão somente baseados em preceitos de lucratividade é uma pena que o Pimenta d'Ávila não veio porque ele ia abordar exatamente isso em toda obra importante quando se tem um problema sério para resolver esse cara nunca está presente porque ele nunca entende nada de engenharia mas é ele que vai ditar o que vai acontecer para a sua equipe e a sua equipe que se vire para resolver a maioria das barragens de rejeito tem a sua instabilidade iniciada por rupturas clássicas que são seguidas por liquefação estática e essa liquefação estática vai dar grande mobilidade aos rejeitos ou seja vai fazer com que eles atingam grandes distâncias se a barragem rompesse mas não liquefizesse talvez dependendo da quantidade de água que ela está segurando ela não fosse tão longe eventos sísmicos mesmo que de pequena magnitude não devem ser negligenciados não apenas nas barragens de rejeito mas em qualquer obra de engenharia é imperioso que a comunidade geotécnica se especializa em dinâmica geotécnica e em análise é isso aí muito obrigado muito bem então vamos dar conseguimento ao nosso programa o Marcos Pacheco falou dos terremotos de pequena intensidade eu queria lembrar que as vibrações que são normais numa operação de mina também se enquadram na mesma categoria de vibrações como se fossem pequenos terremotos explosões caminhões tráfego de caminhões pesados bom nós pelo nosso programa programa de primeiro de abril temos duas palestras ainda antes do almoço Joaquim Pimenta e Nelson Epstein mas o primeiro de abril do programa é que o Joaquim não vem então vamos para a última palestra antes do almoço o professor Nelson Epstein ele é professor titular da copia eu vou pedir ao professor Willi também professor titular da copia para fazer a apresentação do Nelson é o Nelson professor Nelson Epstein é professor titular do programa de engenharia civil da copia e desde 1990 com forte atuação na área de sistemas computacionais membro sênior do IEE e da academia de ciências ACM sua pesquisa envolve formulações e metodologias para modelagem e extração de conhecimento e sua aplicação em áreas interdisciplinárias da engenharia e engenharia do petróleo desde 1977 publicou 134 artigos em periódicos especializados e 361 trabalhos e análises de congresso orientou 135 dissertações de mestrado e 137 teses de doutorado coordenou cerca de 136 projetos de pesquisa e desenvolvimento realizados através da fundação Coptec em 1985 participou do projeto de computação paralela em 1995 a criação do núcleo de computação de alto desempenho da Coptec desenvolve modelos para sistemas complexos grandes massas de dados e integra ideias e ferramentas computacionais em 1998 deu início a uma série de 10 congressos internacionais de data test e web mining em 2000 recebeu o título de comandador da Ordem Nacional do Mérito Científico da Presidência da República e em 2005 tornou-se membro da Academia Brasileira de Ciena muito obrigado pela apresentação eu sou então encarregado de estragar o almoço de vocês por alguns minutos e come para mim falar sobre a transformação digital que nós estamos sofrendo e o que isso implica e pode implicar na construção de modelos análise de riscos e obtenção de dados de monitoramento das barragens e bom então essa palestra esse meu comentário rápido vai chamar atenção sobre algumas ferramentas de inteligência artificial ciência de dados indústria contra o 4.0 sensores inteligentes processamento intensivo e de fluxo de dados visualização científica realidade virtual e etc etc que são alguns dos atores que estão sendo incorporados para aumentar a produção com menores riscos econômicos e ambientais nós vivemos uma temporada em que estamos todos conectados e produzindo uma quantidade de dados gigantesca nós estabelecemos uma área de ciência de dados que veio complementar várias outras áreas e que é composta de processos e sistemas científicos para gerar conhecimento usando diversas formas de dados estruturadas ou não isso afetou significativamente a engenharia porque nós vivíamos uma época de computação científica em que usávamos leis matemáticas equações diferenciais simplificações e soluções de problemas de álgebra linear e ambientes de computação de alto desempenho recentemente criamos uma área de computação intensiva de dados em que nós não temos nenhuma lei matemática o conhecimento é extraído de grandes massas de dados e o conhecimento especialista e aí veio toda a parte de estatística machine learning banco de dados dados não estruturados fluxo de dados escalabilidade e aprendizado futuro ou seja é uma área que nós acreditamos nos dados as duas áreas se complementam porque podem ser usadas em modelos híbridos mas quando não temos leis matemáticas para reger o fenômeno e temos dados podemos então criar modelos dessa nova forma na engenharia isso custou um pouco a ser assimilado então na época que vivemos agora nós estamos vivendo a temporada de internet das coisas se refere a interconexão de objetos com a internet essa conexão influencia diversas áreas da engenharia manufatura logísticas e telecoms e por aí afora e passou a ser um assunto importante assunto até mesmo de pós-graduação nessa área esse é um exemplo que eu escolhi mostrar da cidade de Chicago na cidade de Chicago no centro da cidade existe uma rede conectadas em que ficou conhecida como arranjo de coisas porque tem sensores de dados da poluição do ar do número de transiontes do fluxo do tráfico de veículos por aí afora além de ter os sensores encapsulados nesses nós existe um processador que interconecta todos os arranjos e distribui melhor o tráfego armazena dados gere problemas de alarme de poluição e por aí afora bom tudo isso foi ocasionado por duas por três coisas primeiro os sensores que se tornaram muito baratos os dados que passaram a ser públicos e distribuídos livremente e a capacidade de processamento de dados grande e considerando o fluxo de dados então o que eu quero comentar é o seguinte o problema que a gente tinha antigamente era estudar a poluição do ar a poluição do ar era obtida de dados de estações e sempre difíceis porque existem muito poucas estações e hoje em dia você com uma caixinha dessas com esses dez sensores que tem aqui que sumando tudo não dá cem dólares você pode ter uma estação de observação de todo tipo de poluição atmosférica e com mais uma plaquinha uma plaquinha com um processador que já vem com Linux e etc o sistema operacional você pode montar um nó pendurar na sua janela esse essa instrumentação pode estar ligada a um software gratuito que é o Arduino por exemplo e daí você adquirir dados na frequência que você quiser então isso permite que você possa fazer um arranjo extremamente barato em que você possa ter sensores temperatura umidade som qualidade do ar ozônio etc e tal e ter um processador para pegar esses dados e ver tendências enviar os dados pela internet e esses dados seriam observados pelo pessoal de saúde coletiva da UFRJ então o que a gente fez foi um projeto que espalhou algum desses nós pelo Rio de Janeiro e passamos um fenômeno que não era observado que por exemplo no Jardim Botânico a gente considera extremamente o pulmão do Rio de Janeiro durante o verão devido ao intenso tráfico de ônibus e já que a prefeitura disponibiliza o GPS dos ônibus podemos então estudar as concentrações de ozônio e mostrar que isso atinge níveis intoleráveis então esse assunto está sendo tratado pela saúde coletiva do lado do do depois esses nós todos pode ser nós considerando o o GPS dos ônibus e enviando isso para o processador a gente pode usar métodos para fazer previsões para fazer classificações e estudar os casos mais graves a ser tratado bom isso foi para dar um exemplo que não tem nada a ver com barragem esse exemplo também não tem nada a ver com barragem que é um exemplo que é monitoramento das condições do mar então você tem uma boia que tem um computadorzinho esse computadorzinho ele ele tem um tubo fininho com uma bomba tem dois canhões laser e fica colhendo assinaturas óticas de todos os organismos que passam e passam e é capaz de classificar 20 mil indivíduos por segundo e mandar esses dados via satélite ou por internet conforme for o caso com isso você pode por exemplo uma aplicação que foi feita foi na baía dos anjos na praia dos anjos mostrando que você pode determinar as concentrações de fitoplâncton ver as bactérias da praia dos anjos os vírus a concentração de vírus e as razões em relação ao fitoplâncton e a relação vírus bactérias então esse é um outro exemplo de monitoração que pode ser feita para monitorar automaticamente em tempo real a degradação do subsistema então quando o sistema foi feito para que ao jogar um pouco de óleo na água rapidamente determinar qual é o impacto disso para o ecossistema para mostrar um outro exemplo também que não não é de barragem é o que a gente faz em plantas de plataformas a gente tem uma tecnologia desenvolvida não é para ver deter o mau funcionamento fazer diagnósticos e efetuar sugestão de ações corretivas porque numa plataforma o chute-down numa planta custa mais ou menos um milhão de dólares então se ele tivesse um único chute-down pagaria perfeitamente a instalação do sistema então nós instalamos esse sistema no campo de Albuacora o sistema é decomposto em 16 subsistemas tínhamos 200 pontos analógicos e 400 pontos digitais usados para diagnósticos e foram considerados até 300 modos de falha detetados com isso então a gente tinha tinha um diagnóstico do processo gerava procedimento estatístico validava os sensores e exatamente avisava a operação para tomar providências então os sistemas eram decompostos nesses 16 sistemas cada subsistema tem mensagens que ficam alertando o operador dizendo a temperatura passou de certo ponto verifique tal válvula pode ser esse problema pode ser aquele outro e esse registro era mantido de forma que a operação tinha que lidar com o atendimento ao diagnóstico e resolver os problemas que estavam sendo apontados bom isso eu falei para falar de monitoração não barragem agora o nosso assunto aqui que está focado é Brumadinho Brumadinho tinha uns 94 tesômetros 44 indicadores de nível de água e as medições eram coletadas periodicamente eu não sei o que é periodicamente algum período 46 eram automatizados bom tinha certificado de estabilidade etc e tal e aí a gente pergunta o tipo o número e a localização dos instrumentos eram adequados para o comportamento a ser monitorado a frequência das leituras era adequada os dados sendo coletados processados e avaliados isso era oportuno e correto isso não ficou esclarecido e é uma pergunta que deve ser feita outra coisa a instrumentação de barragens está caminhando para a automatização novas tecnologias de sensores e fibra ótica hoje a gente trabalha com com sensores todos embutidos numa fibra que tem tecnologia FBG e uma única fibra ótica tem todos os sinais dos sensores e todos os sinais dos sensores são processados em um único equipamento isso reduz tremendamente o problema de inspeções de validação de sensores porque é um sistema que é muito robusto e que deve baratear a solução a saída então vai para um servidor esse servidor tem um sistema inteligente que está ligado à internet e gera diagnósticos mensagens e dados tendências para smartphones e notebooks que estão ligados ao sistema assim você tem um monitoramento preciso sem interferências com confiabilidade e monitoração contínua esse problema de não ser alertado a tempo não existe mais bom a coleção de dados método de coleção de dados existe a vantagem e desvantagem para leituras manuais e leituras por data log stand alone mas o fato se você tiver monitoramento em tempo real você só tem vantagem você só tem vantagem porque você pode mudar a frequência se a dinâmica do sistema mudar você pode toda hora examinar tendências e você tem uma avaliação rápida dos resultados da monitoração então essa é uma tendência que parece inevitável além do mais acoplar essa monitoração algum sistema inteligente algum sistema especialista que tenha alguma inteligência embutida no sentido de que usar algumas heurísticas para que para auxiliar a tomada de decisão a modelagem ao reconhecimento do padrão que está acontecendo minerar esses dados fazer síntese dos sistemas e até autoavaliar o sistema de monitoração isso está sendo usado em quase todas as áreas e principalmente nas áreas de engenharia então existe hoje em dia esses sistemas inteligentes que estão com as metodologias e ferramentas disponíveis sistemas especialistas sistemas fuzzy sistemas neurofuzzy sistemas híbridos ele permite também analisar situações extremas disparar alarmes com antecedência efetuar diagnósticos tendências e recomendações avaliar o risco o risco pode ser avaliado online e a tendência do risco também validar o sistema auxiliar a equipe de operação ou pelo menos envolver a equipe de operação de uma maneira mais intensiva e o que é melhor é muito mais fácil o treinamento das equipes principalmente para neófitos que estão sendo introduzidos no sistema bom eu procurei na na internet dentro dos países emergentes casos parecidos com o Brasil e o que soltou os olhos foi a índia a índia tem um um programa de reabilitação e melhoria de projetos que foi um projeto financiado pelo banco mundial que justamente tem esse foco em reabilitar e melhorar a performance do monitoramento das barragens a índia tem cinco mil e tantas barragens algumas em construção e eles conseguem eles fornecem está livre na internet um guidelines de instrumentação de grandes barragens e pequenas também e barragens de terrestres também e esse essa publicação é de janeiro de 2018 e é bastante crítica em todos esses aspectos de trazer a transformação digital para um monitoramento e análise de segurança de barragens eles fornecem comentários de todo tipo de transmissão de dados por satélite a uma central de todas as barragens o grupo de barragens posições de configurações de mínimas e além disso eles eles tem padrões de qualidade mínimos para o sistema funcionar e comparam o teu sistema com o sistema para ver se o sistema atende a todos os requisitos para que você possa ter uma uma disponibilidade de dados e que atenda a dinâmica do evento que você está tentando monitorar certo então como conclusões a gente pode comentar que o monitoramento em uma barragem pode não ser apropriado em outra barragem porque tem que ir um critério de eficiência e qualidade pré-estabelecido e atender a dinâmica dos processos que estão envolvidos cada projeto tem que atender todas as peculiaridades monitorar continuamente o desempenho com instrumentos e medições permite você comparar a realidade construída com as estimativas de projeto e poder explicar as diferenças entre elas a credibilidade dos dados de instrumentação é importante se os tomadores de decisão entenderem que vão tomar decisões onerosas com base nos resultados do instrumento esse é um ponto que foi muito enfatizado nesse guia porque ele mostra que o investimento nessa área caiu a tecnologia se tornou mais eficiente mais robusta e não tem nenhuma explicação para você não efetuar um acompanhamento online rigoroso e robusto que permita você ter uma segurança própria para o problema que você pode criar ambientalmente e socialmente então para concluir essa geração de sistemas inteligentes com conhecimento de dados melhora o entendimento do problema melhora a forma de se implementar soluções e permite você criar um caminho um caminho para a gente criar uma tecnologia própria adequada às nossas condições contemplar as nossas dificuldades e além do mais aprender isso pode ser trazido para as universidades isso pode ser significar novas teses de mestrado e doutorado novas pesquisas e resultarem em uma trajetória nova que a gente pode construir porque tem tecnologia e tem disponibilidade para continuar nesse caminho ok muito obrigado bem pessoal acho que nós temos aí uns 20 minutos mas não sei eu queria perguntar aqui ao professor Watanabe se vamos liberar para o almoço mais cedo ou vamos fazer 20 minutos de perguntas né bom então vamos fazer 20 minutos pois não por favor o professor David vai falar muito rápido é só chamar atenção para o fato de que o secretário de Geologia Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia Alexandre Vidigal de Oliveira está participando aqui desse seminário estar aqui durante todo o dia então muito obrigado por sua participação e pela encomenda do Ministério de Minas e Energia que é muito bem-vindo então vamos fazer uma breve sessão 15, 20 minutos antes do almoço a parte da tarde não podemos atrasar vamos começar exatamente às duas horas aproveitando a presença do secretário então queria saber quer fazer algumas algumas observações antes do almoço bom dia a todos como estou no ambiente de cientistas e assim bom dia a todos é um prazer estar aqui com vocês como estou no ambiente de cientistas e principalmente de engenheiros não sou da área de engenharia vendo essas exposições uma inquietação que me ocorre é que as exposições tratam muito de evidências da engenharia ou mesmo premissas podemos dizer que uma questão da compactação como o professor colocou se não houver uma boa compactação não há como se ter um grau de risco confiável e falava em evidências que a própria engenharia traz ouvindo dos engenheiros e certas evidências levariam a esse resultado da ruptura de barragens onde efetivamente está ocorrendo essa falha na coleta de dados na percepção de dados na interpretação de dados ou seja qual o nível de qualidade que está falhando neste ambiente de coleta de informações e mais do que isso e me permitam a franqueza acho que fazendo ciência a gente tem que fazer com transparência e com honestidade mas se os próprios engenheiros têm evidências de falhas de engenharia quem é que efetivamente falhou o engenheiro na sua fase inicial ou o acompanhamento dessas obras é que foi negligente a se chegar a esse ponto falar das evidências sabemos e por que elas aconteceram porque essas evidências não foram superadas não foram evitadas do ponto de vista da evitabilidade onde se falhou secretário eu não sei se é uma pergunta ou um comentário duas coisas mas você gostaria de dirigir a pergunta para alguém especial muito bem está certo bom eu tenho várias pessoas querendo responder rapidamente eu já vou passar a palavra cada um vamos falar bem rápido na minha opinião eu vou ser o primeiro porque eu estou com o microfone para não perder tempo na minha opinião já escrevi isso se houve uma ruptura houve uma falha a falha pode ser no projeto na obra ou no gerenciamento na minha fala na minha apresentação eu copiei o líder do painel de consultores que disse que houve uma falha nas operações de engenharia e de gerenciamento pronto agora podemos depois detalhar quando tiver tempo vou passar então o professor Willi e o professor Marco Pacheco depois tem mais uma todo desastre é uma sequência de erros não é e o que nós estamos mostrando aqui é justamente uma grande sequência de erros e o gerenciamento no meu ponto de vista ele é essencial quer dizer a maneira com que os tomadores de decisão na obra andam interferindo isso para mim é de questão para a mão de importância para a mão eu não posso ter um tomador de decisão que seja quase um ignorante de engenharia eu não posso ter uma decisão importante que vai ser tomada exclusivamente por critério de lucratividade e um empreendimento pode dar prejuízo e nós podemos fazer bons projetos para eles serem lucrativos se eles não forem lucrativos nós não temos que fazer agora a obsessão por maximizar essa lucratividade no meu ponto de vista é grande responsável pela maciça ocorrente de acidente rapidamente esse processo sou o Willis Lacerda da COPE e da ANE esse processo de autenticar a segurança das barragens adotado até então até hoje é obsoleto e incorreto ele se baseia em dados puramente de fatores de segurança estáticos e não leva em conta a história pregressa e nem é feita em tempo real o monitoramento é lido e daí a um mês vai ser interpretado então isso aí é fatal para qualquer gerenciamento de risco automatizar as leituras fazer projetos mais robustos e principalmente não fazer mais barragens para o altinhamento amontante porque o grau de incerteza daquela massa fluida que está lá é tal que se eu fosse projetista eu não ia dormir entendeu muito bem então agora por favor identifica só para até passar meu nome é João Fernando eu sou vice-presidente da Academia de Ciências da Brasileira de Ciências aqui fui presidente do IPT e fui responsável por vários diagnósticos de tragédias como o afundamento da estação do metrô e alguns viadutos que caíram etc a pergunta é muito boa e eu vejo alguns componentes nessa pergunta o primeiro o primeiro componente que a gente logo pensa é o componente é fronteira do conhecimento aonde a gente pode avançar no conhecimento para evitar problemas o lado técnico do lado tecnológico eu vejo uma oportunidade enorme na questão de sensores e monitoramento o mundo dos sensores da internet das coisas avançou numa velocidade muito maior do que o mundo das barragens que continua numa idade mais atrasada a gente vê até pela apresentação do professor que os exemplos que ele dá não são de barragens então a gente precisa muito integrar esses mundos e isso é um problema que precisa ser no campo da pesquisa de formação de pessoas está sendo altamente acelerado agora do lado da gestão a gente vê que o grande responsável pelas falhas é a gestão e falta de acompanhamento o que poderia ser resolvido pelo monitoramento automático que ele poderia dar alarmes que sobrepõem o problema da gestão você vê por exemplo na estação do metrô Pinheiros em São Paulo quando ele afundou a gente tinha medidores eles tinham o metrô o metrô não a construtora tinha medidores de deslocamento que eram apontados todo dia por um funcionário e guardava aqueles apontamentos numa planilha e os apontamentos indicavam que o negócio ia cair só que ninguém olhava os apontamentos então você tem problemas de gestão e de acompanhamento que são muito sérios agora mais do que esses dois gestão e tecnologia eu vejo um outro que é uma aversão das empresas a lidar com o pesquisador porque o pesquisador assim como ele pode apontar problemas que podem salvar a empresa de situações como essa que aconteceu ele pode também apontar problemas que vão causar um ruído em torno da empresa e que vão atrapalhar muito a empresa e o ruído do professor pode também estar errado então existe uma certa aversão a esse mundo científico livre vou pensar em tudo que pode acontecer e não adianta dizer que a culpa é do empresário porque a culpa é compartilhada e talvez as normas e a forma como a regulamentação seja feita pudesse permitir muito mais transparência o problema da empresa contratar o consultor de ter posições isentas então eu vejo que o mundo científico da engenharia foi se isolando ao longo do tempo do mundo da aplicação na área de engenharia civil na área de construções de barragens etc pelo medo de exposições que eventualmente não sejam verdadeiras então você vê que em algumas empresas que tem instituto de pesquisa que não pesquisam esses problemas da própria empresa porque eventualmente dentro da empresa tem um certo isolamento esse pessoal é muito maluco entre aspas com todo respeito ao presidente da academia tem muito cientista maluco que vai falar um monte de coisa aqui que vai gerar confusão e essa aversão ela precisa ser resolvida de alguma forma e aí eu acho que a gente pode ter algumas regulamentações que permitam avaliações mais independentes e aprendizado em cima dos problemas como muito bem dito na primeira apresentação desculpa muito bem obrigado pelo comentário nós temos várias pessoas querendo falar o professor Sandro Sandroni depois o Maurício Elis então vamos lá porque vamos ser breves por favor professor Sandro Sandroni é Sandro Sandroni da PUC do Rio eu vou tentar ser bem breve o assunto decorrente de Brumadinho é uma ruptura por liquefação liquefação não é apenas uma ruptura é um caso é um caso muito especial e eu queria então fazer rápidas considerações sobre o assunto se você me mandar os dados sobre uma obra que esteja de areia fofa saturada eu vou ter facilidade em te dizer se pode liquefazer ou não isso hoje em dia é fácil se você me perguntar vai liquefazer ou não isso é extremamente difícil estou falando da minha prática minha especialidade segundo ponto se você tem uma ruptura por liquefação como a de Brumadinho e como a de Fundão também você tem nada acontecendo e dez segundos depois acabou o mundo então não tem sistema de instrumentação que avise em tempo porque não há tempo dez segundos não dá tempo nem de ligar uma serene e se ligar vai fazer o que em dez segundos e as duas rupturas aconteceram em segundos elas são rupturas as rupturas por liquefação são rupturas que nós chamamos de frágeis nada está acontecendo de repente tudo já aconteceu ao contrário das rupturas dúteis que avisam aí você usa a instrumentação toma as medidas das cadívas então eu queria chamar a atenção para esses dois pontos a única saída se há um risco de ruptura por liquefação se ele é identificado eu fico com o ilho só tem uma maneira não faz esse tipo de obra porque se tiver o tipo de obra tem o risco de uma ruptura que acontece em segundos e não vai ter como avisar não vai ter tempo para avisar é uma angústia para nós praticantes para nós especialistas é isso que eu queria dizer o Sandro e o Willi levantaram pontos importantes mas eu acho que não vai dar tempo da gente debater agora vamos debater no final do dia se devemos continuar ou não as barragens para montantes eu já tinha mencionado isso então vamos Maurício Erlitz quer fazer um comentário respondendo diretamente a tua pergunta ainda bem na tua forma de gestão gestão macro eu responderia de uma maneira muito simples legislação você deve ter um padrão de legislação que garanta um padrão de qualidade mínimo que todo mundo independente de qualquer que seja o projetista tenha a seguir então eu acho que esse é o caminho é claro que são os técnicos de engenharia que vão definir esse padrão mínimo mas você tem que obrigar que isso siga eu costumo dizer que no restaurante quem garante a qualidade da comida é o cozinheiro não é a fiscalização não é alguma coisa então é o ser humano o indivíduo que está lá garantindo a qualidade de cada prato para isso ele tem que ter um padrão mínimo de qualidade que possa as coisas acontecerem então essa é a sugestão objetiva que eu lhe dei Maurício desculpa mas legislação acho que a gente tem que ser mais específico então você está falando de qualidade legislação me lembrou da lei do menor preço e não da maior qualidade então qual é a sua proposta para resolver o problema o que devemos mudar em que legislação quando os prédios começaram a cair na década de 50 aqui principalmente na cidade do Rio de Janeiro se criou uma legislação que foi obrigar a seguir uma nova brasileira de sondagem que não se fazia a sondagem para projetar prédios eu não vou dizer que a gente está na mesma situação com relação a barragem de emergência mas precisa-se garantir um padrão mínimo por exemplo o Willita fica preocupado com relação ao alteramento montante pode-se fazer um projeto de alteramento montante pode-se fazer um projeto de alteramento montante mas é confortável em função de todas as dificuldades que se tem para o alteramento montante então invalido não pode fazer mais alteramento montante isso é só um exemplo agora é claro que para discutir um negócio desse provavelmente a gente tinha precisado de uma tarde inteira e como há premença do tempo principalmente o pessoal está com fome então eu acho que a gente não consegue detalhar agora em qualquer pois é acho que até com fome não porque teve um belo coffee break mas acho que a gente já está em cima da hora podemos encerrar por aqui e esperar que no final da tarde nós possamos voltar aos assuntos que ficaram pendentes e eu nomeio já aqui a barragem para montante vamos discutir esse assunto tem muita gente com opiniões diferentes então pronto as duas horas aqui de volta a todo mundo obrigado pela atenção tchau tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto